Bem alimentados, felizes, gostaria de convidar a senhora Vivian Carla Brognoli Franco, hematologista e hemoterapeuta do Emosc, o qual ministrará a palestra com o tema abordagens diagnóstica e terapêutica de pessoas com coagulopatias congênitas, hemofilia. Oi, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer a oportunidade do convite. É muito bom estar aqui compartilhando também alguns conhecimentos. O meu nome é Vivian, sou médica hematologista, trabalho no HU, no Emosc, no CEPOM também. E o meu foco de abrangência de estudo é em hemostasia e trombose, então doenças de sangramento e também de trombose. Então, fui convidada para falar sobre coagulopatias congênitas com foco em hemofilia. Deixa eu ver aqui. Isso ele não passou. Vamos ver se estou fazendo certo. Então, vou passar daqui, acho que não tem problema. Então, as doenças hemorrágicas, coagulopatias congênitas, como o nome fala, coagulopatias, patias, patias de doença e coágulos, doenças da coagulação. Seja para mais, quando trombosa, ou para menos, quando tem sangramento. Porque o nosso organismo tem um sistema muito fino de controle da formação do coágulo. Quando tende a mais, a gente tem as doenças trombóticas, trombose, e quando tende a menos, as doenças de sangramento. Então, as principais que a gente... Então, são um grupo de doenças muito ampla, coagulopatias é muito geral, e tem as adquiridas e as congênitas, que a pessoa já nasce com tendência hereditária, passa de mãe para filho ao longo dos filhos dos descendentes. As principais que a gente... Ah, tá, da voz. Caso alguém não esteja ouvindo, pode me falar. Então, as mais frequentes que vocês provavelmente já ouviram falar é a hemofilia A e a hemofilia B, as hemofilias como um todo. As proteínas de coagulação, que são responsáveis por estancar, para formar um coágulo quando a gente se machuca, cai, quando tem algum sangramento, elas são chamadas fatores. E são vários fatores, são várias proteínas importantes para formar esse tampão, esse coágulo, e ele tem que ser formado quando há o sangramento, mas logo ele tem que ser degradado também. Então, tem proteínas que formam o coágulo e proteínas que degradam, senão a gente teria a tendência a formar trombos. Por isso que tem que ser um ajuste muito fino do organismo. Então, são proteínas e algumas proteínas receberam nomes específicos e outros números. Por exemplo, no caso da hemofilia A, a gente tem a deficiência do fator 8, uma proteína chamada fator 8, ela não tem um nome específico. A hemofilia B é deficiência do fator 9 da coagulação. É uma proteína que também faz parte de todo, a gente chamava até então cascata, do grupo de proteínas responsáveis pela coagulação do sangue, mas que não recebeu um nome específico. Já a doença de von Willebrand, o von Willebrand é uma proteína também, e já recebeu um nome específico em homenagem ao pesquisador que a descreveu. E as coagulopatias raras, que a hemofilia já é uma doença rara, mas tem as raras ou ultra raras, são deficiências das outras proteínas de coagulação, como o fibrinogênio, que é o fator 1, por exemplo. Então, já foram descritas doenças, deficiências em vários fatores da coagulação e que todos são importantes para formar o coágulo. Se falta uma dessas proteínas, como no caso da hemofilia A, que é o fator 8, a gente já tem uma discrasia sanguínea, um distúrbio da coagulação do sangue com tendência a sangrar. Então, é uma doença hemorrágica hereditária, diferente das que foram citadas pelos dois colegas anteriores, a hemofilia é ligada ao X. Então, no homem, como o homem é XY, basta um cromossomo estar alterado que ele já desenvolve a doença. Na mulher, ela precisa dos dois cromossomos X estarem alterados para desenvolver a doença. Por isso que ela é muito mais comum nos homens. Existem mulheres hemofílicas? Sim, existem. Em Santa Catarina, a gente tem uma família com mulheres hemofílicas B, mas ela é muito mais rara. Em geral, quando as mulheres possuem o cromossomo alterado, elas são portadoras. Então, elas podem passar para as gerações seguintes, para os filhos, para os meninos. Então, aqui tem um caso de uma mulher portadora. Pena que não ficou muito bem a cor, mas ali no primeiro caso é uma mulher portadora que tem como cônjuge um homem sem hemofilia. Ela pode ter 25% de chance de ter um homem com hemofilia e 25% do chance de ter as mulheres portadoras e mulheres sem hemofilia. Já quando tem um homem com hemofilia, todas as mulheres são portadoras, porque esse homem vai passar o X para as meninas, e esse X que é acometido. Então, essas mulheres tendo filhos homens, esses netos daquele caso original podem ser um paciente hemofílico. Então, é uma herança relacionada, ligada ao X. E quando a gente pensa em hemofilia? Geralmente é quando tem um sangramento além do habitual. É muito difícil quantificar ou detectar o que é o normal. Num recém-nascido, principalmente se é do sexo masculino, aí já tem que realmente ficar atento. Mas, em geral, mães, avós, os pais, eles notam que esse meu filho teve um hematoma, uma mancha roxa, além do habitual que os outros filhos não tiveram. A gente já teve vários casos de avós que diziam que esse meu neto vim procurar um médico, um posto de saúde, atenção primária, porque esse meu neto sangra mais do que o habitual. Ele vive com manchinhas roxas, ele foi fazer a vacina e fez um hematoma em musculatura de coxa que os outros netos não faziam. Então, às vezes, a primeira suspeição é essa comparação com as outras crianças da família. Porque, quando há histórico na família, é mais fácil de suspeitar. Mas, quando não há, alguém tem que... E, geralmente, o primeiro colega que vai atender esse paciente não é o hematologista. Por isso que é muito importante os encontros como hoje para a gente capilarizar o conhecimento. Porque, às vezes, um colega médico ou da própria equipe da saúde tem que ter essa suspeita para tentar encaminhar e para evitar e para otimizar esse diagnóstico. Então, geralmente, também, hematomas em locais não usuais, muito desproporcional. A criança só encostou no brinquedo, já fez um balanço, na motoca, que isso é muito comum, já fez um hematoma que a mãe sente, principalmente se é mãe de segundo ou terceiro filho, que está muito desproporcional. E, às vezes, também, as crianças, quando não têm história na família, a hemofilia, como eu vou falar ali, tem uma característica de sangramento nas articulações. Às vezes, a criança está com uma hemartrose, que é o sangramento na articulação, e, muitas vezes, é confundindo com artrite, artrite séptica, infecção, que também não é incomum em criança. E, às vezes, vai puncionar, e, ao invés de vir pus, líquido, seroso e infectado, vem o sangramento. Aí que se suspeita de hemofilia. Então, nos casos que não há história familiar, realmente, a gente tem que estar bem atento para ter esse diagnóstico. E qual é a prevalência? A hemofilia A é mais comum, é mais frequente do que a hemofilia B. A é um a cada 5 a 10 mil nascimentos de meninos, conforme a estatística de cada país. E a hemofilia é um caso a cada 30 mil nascidos meninos. Então, é seis vezes a frequência menor. E qual é a importância para o Brasil? O Brasil, por ser um país de extensão continental, a gente tem a quarta maior população de pessoas com hemofilia. A quarta população mundial. A gente pede para Estados Unidos, China e Índia. Então, até os dados de 2020, nós temos cadastrados, num sistema do governo, que é o Web Coagulopatias, 10.984 registros de hemofilia A e hemofilia B, 2.165 registros de pessoas acometidas. Então, como começou um pouquinho de história, a gente teve figuras muito marcantes na luta social dos hemofílicos, como o Betinho, o Enfio, é um grande representante. E a hemofilia é conhecida como a doença do sangue azul porque ela foi inicialmente descrita oficialmente, porque ela já era conhecida desde a época dos registros judaicos, em meninos que iam fazer circuncisão e que sangravam além do habitual. E depois com os descendentes da rainha Vitória, que também tinham sangramentos. Os meninos eram uma característica. E hoje se sabe que essa descendência era portadora de hemofilia B moderada. Inclusive, tem um livro que fala muito... Nicolau e Alexandre, quem gosta dessa parte de literatura, que conta também a história da dinastia dos Romanov, e que acomete também a parte de hemofilia B. Então, um lado de história e da doença. E muito, se vocês olharem na segunda foto, tem o Alexei, que era um dos descendentes, pena que não estava funcionando, mas que ele tinha algumas hemartroses, e depois alguns historiadores viram que sempre batia foto que já tinha alguma hemartrose no joelho. Então, sempre nessa posição. Depois eles reconheceram. Então, só para ver que a gente tem perto, tanto lá na dinastia como alguns sociólogos aqui do nosso país. E Santa Catarina? De acordo com o censo do IBGE, de acordo com o IBGE dos dados de 2021, a gente tinha nessa data 836 cadastros de coagulopatias congênitas, que são todas as doenças hereditárias de sangramento, e da hemofilia A eram 342 registros, perfazendo 38% do total, e da hemofilia B, 7% da prevalência. E, atualmente, o atendimento é na Hemorrede do Emosc. A gente tem sete hemocentros. Então, o principal tratamento, que é o fator de coagulação, ou 8 para a hemofilia A, ou 9 para a hemofilia B, ou o fator de von Willebrand, para quem tem a deficiência, a doença de von Willebrand, é em nível, é em esfera federal, e que é distribuído para todos os estados da federação. Então, a gente tem a mesma oportunidade que um paciente da região norte, nordeste, tem de adquirir o fator. Nós, aqui no sul, região sudeste, centro-oeste, também tem. Então, isso é para padronizar o acesso. E, por isso, que é bem importante essa atualização do nosso cadastro, que é feito pela equipe, no caso, a equipe do Emosc, a equipe cadastrada, para o Ministério saber quem são os nossos pacientes, para ter esse perfil, e também para a compra do fator de coagulação. Então, aqui, só um exemplo do Web Coagulopatias. Todo paciente tem que estar cadastrado em um CTH, que a gente chama, que é o Centro Tratador de Hemofilia, que, no caso, aqui no nosso estado, é o Emosc, e, em geral, é representado pelos hemocentros de cada região. No Rio Grande do Sul, o Hemorgues, no Paraná, o Hemepar, em alguns locais, em alguns hospitais universitários também. Então, através desse site... Ai, que bom, ele resolveu. A gente faz o cadastro, e o Ministério sabe o perfil da nossa população. E tem o Web Coagulopatias, muito semelhante ao que tem no Web Hemoglobinopatias, que é para anemia falciforme. Então, é uma forma de... Só muda a cor, que é vermelhinho, é uma forma de o Ministério conhecer a gente até para alocar os recursos. Então, falando mais da hemofilia, 70% dos casos têm histórico familiar. Então, quando a paciente, que é filha de um paciente hemofílico, que é portadora, quando a criança nasce, é um indivíduo do sexo masculino, a gente já faz a dosagem do fator. Então, para nós é mais fácil, porque é conhecido. O nosso desafio são os demais 30%, que são mutações que não são conhecidas na família, que pode ter acontecido ou no próprio ócito, na própria célula materna, ou na divisão do ovo, do zigoto, e essa mutação ocorrer ali. Então, são os dois momentos que podem ocorrer e pode não ter história familiar, que são esses os casos mais desafiadores, para a gente ir atrás desses pacientes, para que evite, principalmente nos casos graves, ter sangramento de sistema nervoso central e a possibilidade de ficar com sequelas. E é uma particularidade da hemofilia que atinge alterações do sistema músculo-esquelético. Então, as hemartroses, sangramentos articulares e os hematomas musculares também. E como que a gente faz o diagnóstico? O médico, suspeitando, ele vai pedir exame de laboratório. O primeiro exame é um exame de coagulação, que é retirado, tubinho de sangue, chamado TTPA, que talvez muitos de vocês já conheçam, porque, quando vai fazer alguma cirurgia, geralmente, numa avaliação parcial da coagulação, o médico pede hemograma, para esticar plaquetas, o TAP e o TTPA. Como, mais especificamente, da hemofilia, ela atinge essa via que o exame TTPA é alterado, tanto a hemofilia A quanto a B, ele vem alargado. Mas, casos muito leves, ele pode não vir alargado. Então, muitos casos leves podem descobrir a doença em idade mais tardia, quando vai fazer o pré-operatório, mas também esse TTPA pode vir normal. Então, quando o caso é grave, ele vem bem alterado, grave e moderado, mas os leves podem passar despercebidos, com o TTPA normal, e, às vezes, só sangrar na cirurgia. Então, porque, para ter uma alteração de TTPA, a gente tem que ter um nível de fator 8 e 9 um pouco mais baixo, bem mais abaixo do valor de referência, para ter repercussão. Então, é com esse exame que é feito. Aqui é um exemplo, um arquivo pessoal, que também foi disponibilizado com autorização do paciente. Eles têm muita artropatia, principalmente os pacientes que nasceram antes de 1982, e eles não tiveram a oportunidade da profilaxia, e eles desenvolveram artropatia. Então, com bastante sequela e bastante dor e limitação funcional também. Aqui também, hematomas musculares, muitos hematomas pós-vacinas também. Aqui, a principal, o gelo, que a gente fala que é fator e gelo, que é numa intercorrência. E também, musculatura, por exemplo, aqui é um caso muito típico de hematoma de iliopsoas, que é uma musculatura que a gente tem na região abdominal, e quando é na direita, pode até simular um apendicite. Então, porque, às vezes, a gente pensa a musculatura esquelética, parte de membros inferiores, mas pode ter da musculatura intraabdominal. E o principal é de músculo iliopsoas. E à direita, o paciente tem muita dificuldade de flexão, porque sangra aqui nessa região, e muitas vezes pode ser confundido com o apendicite, principalmente quando o paciente não tem o diagnóstico ainda. Então, aqui, uma avaliação, é um esquemático da articulação do joelho. O que a gente vai ter? A hematrose, que é o nome para hema de sangue, artrose de articulação, esses sangramentos repetitivos, o sangue, o que ele tem? Ele tem ferro, radicais livres, oxidação. Esses sangramentos repetitivos, se não forem tratados, eles vão, literalmente, corroendo a sinóvia, que é aquele líquido que tem nas grandes articulações, e destruindo as cartilagens. E, por último, quando é muito repetitivo e não é tratado, pode fazer a parte de artropatia, que daí já é um caso irreversível, isso em pacientes bem jovens. A gente está falando, por exemplo, essa foto poderia muito bem ser de um paciente de 60 anos, mas, no caso de hemofilia, 28, 24 anos. Então, eles têm, apesar de, atualmente, com a profilaxia não ter uma mortalidade grande, mas a morbidade é alta. E a gente, pensando, às vezes, em, por exemplo, cotovelo, muitos pacientes com dificuldade de carregar o filho no colo, eles usam muito a posição em flexo para amenizar a dor, e aí já tira todo o eixo anatômico, quando o joelho é comprometido, o tornozelo também, às vezes, em quadril, até para ir ao banheiro também, esse movimento de se sentar e levantar, de higiene pessoal também com cotovelo, algumas escalas de qualidade de vida, botar camisa, até escovar dente, que precisa do cotovelo também para fazer esse ato de higiene. Então, muitos têm uma qualidade de vida bem comprometida por conta da artropatia. Aqui são fotos que podem ter. Às vezes, é difícil a gente identificar quando é só uma hematrose, quando já está acometendo a sinóvia, ou quando já tem um tufo, a sinovite hipertrófica com a artropatia, o raio-x ajuda, o ultrassom também, e, às vezes, tem vários desses aspectos juntos, da artropatia, da sinovite, que são características da doença. Então, é mais comum no joelho, mas também em cotovelo e tornozelo. Essa é a frequência. O joelho é o principal. Só para ter uma ideia, aqui é um raio-x normal, em que a gente vê a de joelho, a gente vê a separação entre o osso da coxa e o osso da perna, que possibilita a movimentação normal. E, exatamente por isso, tem esse espacinho para servir de uma articulação. E, aqui, um de artropatia hemofílica. A gente já não vê esse espacinho. Por quê? Já sangrou tanto que cicatrizou e fibrosou. Então, vocês imaginam onde era para ter um espaço livre, para eu fazer esse movimento, ele está endurecido. Então, não faz esse movimento. E aí é a atitude em flexo que a gente vê, para tentar compensar. Porque, realmente, esse movimento de dobradiça não tem. E, assim, ocorre no cotovelo também, joelho, cotovelo e tornozelo. Aqui é um exemplo de prótese articular. Então, muitos pacientes, e a gente tem agora um programa de cirurgia em pacientes hemofílicos também, que, realmente, o último caso é a prótese. Porque tem muita dor, a principal indicação, e a limitação funcional, para dirigir, para fazer as atividades diárias. As principais são prótese de joelho e prótese de quadril. E um dos desafios é que esses pacientes são muito jovens. Então, se tinha muito medo dessa retroca de prótese, mas, felizmente, os pacientes fazendo um bom acompanhamento com a equipe multiprofissional, principalmente fisioterapia também, reposição adequada de fator, a gente tem casos de pacientes no Brasil com mais de 20 anos de prótese. Então, essa prótese é diferente da prótese de amputados. A prótese de amputados substitui o membro e essa é intraarticular, é dentro da articulação. Então, o indivíduo não perde o membro. É para fazer... Pode ver aqui o osso, aqui a perna está íntegra, e aqui é dentro da articulação. E aqui no quadril também, para devolver essa mobilidade que os sangramentos crônicos e repetitivos causaram nele numa época que não tinha fator. Então, a hemofilia pode ser graduada, e a classificação é igual tanto para a hemofilia A quanto para B. A gente precisa, para ter uma hemostasia, um controle de sangramento normal de 30%, cerca de 30%, cerca de 30% do fator. Quando a gente tem inferior a 1%, ela é considerada grave. Fator 8 ou 9, coagulante. Quando está entre 1% e 5%, é moderada. E acima de 30%, ou alguns livros falam também 40%, ela é leve. Então, os indivíduos leves, eles só sangram, em geral, quando vão fazer alguma cirurgia. Eles não sangram espontaneamente, do nada. Mas os indivíduos graves ou os moderados que estão beirando o grave, eles podem ter o que a gente chama de sangramento espontâneo, do nada sangrar. E o hemofílico pode sangrar em qualquer lugar do corpo, apesar de 70%, 80% ser nas articulações, mas pode ter sangramento do sistema nervoso central, sangramento digestivo, sangramento ameaçador à vida. E as mulheres, em geral, são portadoras. As mulheres, quando têm sintomas, são muito leves. Em geral, é aumento do fluxo menstrual. Mas, em geral, são leves. E muitas mulheres portadoras podem ter o fator 8 normal. Então, o fator 8 normal, a dosagem, não quer dizer que a mulher possa não ser portadora. Precisa de exame genético também, que, no momento, a gente não tem disponível no SUS. Então, só para a gente ter um histórico, a primeira transfusão de sangue no mundo foi feita em 1840, e depois os derivados do sangue. Aqui eu trago uma figurinha. O sangue, quando doa a dor, faz a sua doação voluntária. O sangue é fracionado em plasma, plaquetas, as hemácias. E, dentro do plasma, tem a albumina, a globulina, que a colega até falou de monoglobulina, e também os fatores de coagulação. Então, é daqui que vem o fator 8 e o fator 9, derivado de plasma, que a gente tem o recombinante também. Então, os concentrados de fatores são da década de 70, e, atualmente, são muito seguros, com todos os programas e os processos de inativação viral, porque, além da hemofilia em si, a população de hemofílicos foi muito dizimada por contaminação, por conta de transfusão de crio precipitado, de sangue, de plasma, de hepatite B e C. Então, é uma comorbidade que alguns hemofílicos mais antigos ainda têm, além da hemofilia. E, mais recentemente, nas últimas décadas, os fatores de coagulação de meia-vida estendida, que duram mais após a aplicação, e também alguns anticorpos monoclonais também. Então, basicamente, o tratamento é baseado na reposição do que é deficiente. No caso aqui, eu botei hemofilia A do fator 8, que ele pode ser derivado de plasma, o recombinante ou recombinante de meia-vida estendida. E a gente já tem anticorpo monoclonal, para alguns casos bem selecionados, que são anticorpos que mimetizam a função do fator 8. Por exemplo, que une o fator 9 ao 10 para formar a cascata de coagulação. O fator 8, ele só existe intravenoso. O que tem subcutâneo é o anticorpo monoclonal, o hemicizumab, que é para casos selecionados, de acordo com o Ministério da Saúde. E a gente tem as modalidades de tratamento. Sob demanda, que é sangrotrator, que é preconizado para quem é leve ou que vai fazer alguma cirurgia. E o profilático, como o nome fala, que é para profilaxia, para evitar quando o paciente é grave. Então, daí a gente não espera sangrar, a gente faz o cálculo, de acordo com o peso, para o paciente fazer duas vezes por semana, se for hemofilia B, ou três vezes por semana, se for hemofilia A. Geralmente é esse o esquema, ou até em dias alternados, para evitar que ele sangre. Ou seja, para que ele tenha, pelo menos, um nível maior de 1% para transformar aquela hemofilia, que é grave, em moderado, para ele não ter sangramento espontâneo, sangramento do nada, digamos assim, espontaneamente. Então, aqui é um kit do Fator, que vem com o Ministério da Saúde, vem o kit com diluente e o pó do Fator, e com seringa, tudo. Então, os pacientes bem treinados, os pais, no caso, e depois o paciente, o adolescente, adulto, jovem, que também queira treinar. É um programa que permite autoinfusão. O Corenco, o FEM, permite isso. Então, isso deu uma grande liberdade para os hemofílicos que vão viajar, tudo leva o seu fator, faz a sua aplicação domiciliar. E tem o tratamento de imunotolerância, que é, para alguns casos, que desenvolve inibidor contra o próprio tratamento. É uma característica da hemofilia A, que alguns pacientes, com algumas determinadas condições genéticas, podem desenvolver inibidor contra o próprio fator 8. Então, aí a gente tem um esquema para que o indivíduo volte a tolerar o fator 8 com outros agentes. Mas esse é mais raro. Aqui, a profilaxia primária. Então, foi um programa instituído em 2011, e a indicação para fenótipo hemorrágico grave e para crianças inferior a 3 anos, antes do segundo evento hemorrágico. Hoje, o ministério já é mais versátil. Se é uma criança, que a gente já sabe que é grave, ele já permite, antes que sangre, antes do primeiro evento. Geralmente, a gente começa com uma vez por semana, depois progride para duas vezes, três vezes por semana, no caso da hemofilia A. Até para o paciente, geralmente criança, para a criança, profilaxia primária, ir acostumando com a equipe e tudo. Então, por isso, o acesso venoso também, que, às vezes, é um principal desafio também das crianças. Então, a gente começa uma vez por semana. Então, logo de no próximo mês, já passa para duas vezes ou três vezes por semana. Sempre acompanhamento da pediatria, porque o fator é baseado no peso. Então, a gente tem que ver essa criança com frequência, porque vai ganhando peso, e aí tem que fazer o ajuste do fator. e a gente sabe muito quando eles estão aplicando e também se eles precisam de mais doses extras por conta da planilha de infusão que eles recebem e a mãe vai colocando, ou o profissional de saúde que aplica, o dia que aplicou. Isso é muito bom, porque, às vezes, a gente vê que o indivíduo pode fazer segunda, quarta, sexta e sangrar no domingo. Então, às vezes, baseada na planilha de infusão, a gente pode aumentar essa dose, fazer segunda, quarta, sexta e domingo. Então, a partir dos três anos. E a gente começa para a criança com o fator oito recombinante. Então, foi uma decisão do Ministério, em 2012, que quem tivesse nascido anteriormente a 1982, mantivesse com plasmático. E, depois de 82, que teria 30 anos na época, em 2012, quando foi oficializada a portaria, passar para o recombinante, para a gente ter uma proporção entre 50 e 30. E, até hoje, a gente não viu diferença de desenvolvimento de inibidor ou de eficácia entre fator oito plasmático ou recombinante. Até porque os métodos de inativação viral são muito eficientes. Então, a gente não vê essa diferença entre os dois produtos. A profilaxia, como tem a primária, que é para a criança, tem a secundária, que é quando o indivíduo já teve mais de um sangramento. Também para fenótipo hemorrágico grave, porque exatamente a gente quer elevar esse fator basal para não ter sangramento espontâneo. A dose também é conforme o peso e também é tudo baseado na frequência e na aplicação também na planilha de infusão. E a gente cada vez mais tem feito a profilaxia individualizada. A gente vê que alguns indivíduos que têm atividades de risco maior, como motoboys, jardineiros, atividades profissionais que possam ter um risco maior de sangramento, a gente pode fazer o ajuste da dose e também na frequência da aplicação. Então, é um padrão fazer duas a três vezes por semana, mas, se vocês forem ver lá no Hemocentro, cada um está usando uma dose, porque a gente tenta personalizar cada vez mais para ser bem adequado o tratamento para a vida do paciente. A de curta duração é quando o paciente é leve, mas ele, por exemplo, sofreu uma fratura por outro motivo que não hemofilia e precisa fazer fisioterapia três meses, quatro meses. Então, faz essa profilaxia para poder trabalhar bem o pós-operatório também. E aqui a imunotolerância, como eu falei, também em 2011, para quem desenvolveu inibidor. E por que realizar a profilaxia? Por que foi um divisor de águas a profilaxia com o fator 8? E eu acompanhei bem, porque na época da minha residência era que estava sendo aprovada a profilaxia, então a gente via muitos pacientes com sangramento e aí iam no hemocentro, muitas internações também. E depois dessa fase, isso já no ano seguinte pode ver como os pacientes tiveram essa melhora, redução do número de internações, uma melhor qualidade de vida também e redução de quase 70% no número de sangramento já no primeiro ano pós-profilaxia. Então, porque é uma doença que tem essa preferência, não se sabe por que, tem maior sangramento em articulações, é uma característica da doença. E os pacientes com forma grave, eles podem sangrar até 30 a 35 vezes no ano. Então, praticamente, o ano tem média 48 semanas, passavam sempre com sangramento e sangramentos às vezes mal controlados, que às vezes a gente não sabe nem dizer o que é ainda aquele sangramento residual e o que é um sangramento novo. E poucas hemartroses em uma única articulação pode ser suficiente para levar alterações patológicas irreversíveis. E isso a gente vê bem em cotovelo. A maioria das crianças que têm hemartrose dificilmente recupera. E a gente tem pouca alternativa cirúrgica para a parte do cotovelo. Então, por isso que poucos sangramentos já podem levar artropatia. E quais que são os desafios? O controle do sangramento pela própria fisiopatologia da doença, mas isso até a reposição do fator vem a contribuir. O inibidor, que é uma característica intrínseca. A gente sabe que tem muito componente genético também em quem vai apresentar inibidor contra o próprio tratamento. E é bem mais comum na hemofilia A. 30% dos pacientes graves pode desenvolver inibidor. E isso na hemofilia B é 1%. A artropatia, que é uma característica do paciente. E hoje, como a gente já tem, desde 2011, então a gente já tem as crianças que nasceram em 2011, 11, 12 para cá, ela já tem 10 anos, ou algumas crianças, na ocasião, que agora estão se tornando adolescentes. É interessante que, como todo período da adolescência, a gente tem essa parte de adesão, porque as crianças, elas fazem muito bem a profilaxia, porque a mãe está sempre em cima, em geral, os pais. A gente vê as cadernetas todas preenchidas certinho, e alguns adolescentes nem sabem o que é ter um sangramento grave, porque não viveram a época pré-fator, em que tinha só o fator quando sangrava. Então, a gente tem muita perda de adesão. Então, por isso que a equipe, inclusive com psicóloga, foca muito nesse grupo etário, porque eles desistem muito. E, hoje em dia, felizmente, a sobrevida e a média de vida da população dos hemofílicos é muito parecida com a da população geral. Então, a gente está tendo, por exemplo, hemofílicos que, apesar da doença sangrar, têm infarto, AVC isquêmico, ou seja, eventos trombóticos, sendo uma doença que faz sangrar. Então, a gente está tendo outros desafios, que há décadas atrás era hepatite C, hepatite B, por conta da inativação viral, artropatia. Agora, a gente está tendo esses outros desafios do envelhecimento também da população. E outra dificuldade, no começo, é a infusão intravenosa. Então, às vezes, até a criança criar vínculo com a instituição, com a enfermeira ou técnico que está funcionando. Tem toda essa... Então, a profilaxia, a gente vai começando aos pouquinhos para criar o vínculo da criança, mas é um desafio também, quando é criança, é um dos principais. Então, aqui é um artigo bem interessante que eu trouxe, quais são as principais preocupações na cabeça do paciente hemofílico. Claro, é o risco de sangramento, dores articulares, a medicação, porque, como é intravenosa, às vezes vai viajar, é uma mala para as roupas, outra mala para os fatores de coagulação, como vai passar no avião, como vai no ônibus. Então, tem toda essa essa preocupação também. Os que estão tratando, alguns pacientes mais idosos que estão tratando o HCV e o HIV também, a eficácia do tratamento. Agora, a gente tem alguns algoritmos que permitem a gente fazer a farmacocinética do fator, principalmente do fator recombinante, para ver a meia-vida do fator. E tem esquemas até em celular, que, quando está a meia-vida, o fator está acabando. eles têm um programa personalizado também, que alguns aderem, principalmente os mais jovens que têm mais manejo com o celular também. O esquema é intravenoso, porque, em média, se perde uns 30 minutos por dia, os mais ágeis, para a aplicação do fator. Então, quem trabalha cedo tem que acordar bem mais cedo, os pais também, para aplicar, ou a criança que vai para a escola à tarde, a gente orienta que faça perto do meio-dia, porque ela vai brincar à tarde, e aí o pico do fator está... Se fizer muito cedo, o pico do fator não vai ser na hora que ela está na escola brincando, que é a probabilidade de maior chance de ter algum trauma. Também não orientamos a aplicar à noite, porque, senão, o pico também vai estar durante a madrugada e a pessoa vai estar dormindo. Então, o risco de ter algum sangramento, algum trauma é menor. Então, é tudo individualizado também. E as atividades físicas também. Hoje em dia, a gente tenta deixar a vida do indivíduo mais normal, entre aspas, possível, porque o estereótipo que tinha o hemofílico há uma década atrás era aquela criança que, nas aulas de educação física, estava lá no cantinho jogando xadrez, porque não podia brincar ou jogar bola. A gente, claro, não incentiva esporte de contato, mas, como são meninos, o sonho da maioria é ser jogador de futebol. Então, no começo, a gente adapta essa profilaxia nos dias da educação física. A gente fala com a mãe, tudo. Então, assim, essa avaliação e personalizar o tratamento foi muito legal e isso melhora também a adesão, para tentar que ele tenha uma vida plena, mais próxima do que ele deseja. Aqui, o que a gente tem também, que é muito importante, visitas domiciliares, cuidados com o armazenamento do fator, que, às vezes, o fator não é condicionado na temperatura de geladeira 2 a 8, alguns fatores que precisam, outros já podem ser inteiras em temperatura ambiente, então, isso é muito cuidado. Visita aos postos de saúde, porque aqueles pacientes, nem todos podem vir ao Emosc, no centro da cidade, às vezes, mora na Grande Florianópolis, mais distante, então, por que não ter o posto treinado lá perto da região? Então, a gente faz esse trabalho de divulgar e de capilarizar o conhecimento também. As escolas, a gente já teve também programa, porque, às vezes, a criança é a primeira na escola que tem hemofilia e tanto os professores de educação física, o próprio professor da sala tem receio de deixar a criança expandir e, hoje em dia, a gente sabe que não precisa ter um professor adicional para um paciente hemofílico, como era antigamente, e as orientações para atividades físicas também. Então, como também, antes o Dr. Genuir colocou, no caso de acondroplasia, na hemofilia também o tratamento é individualizado e o centro é o paciente, mas é uma equipe muito grande que precisa para ter, desenvolver laboratório para a dosagem dos fatores, dosagem de inibidor, que tem que ser feito periodicamente, os familiares, porque é o convívio do paciente, o professor da escola, o hematologista, a enfermeira, o dontologia, porque muitos vão fazer procedimento de dente e muitos, às vezes, não precisam de fator, fazem um transaminho, um dentista bem treinado para limpeza geral. Às vezes, a gente pede para que faça no dia da profilaxia, aplica a segunda, quarta, sexta de manhã, tenta ir no dentista naquele dia, na quarta, aplicar uma hora antes o fator. Então, a gente faz essas adequações. O farmacêutico para dispensação, o ortopedista, porque são várias alterações articulares que a gente precisa da ajuda, do ortopedista, o serviço social, psicologia, a fisio também, a fisioterapia, um educador físico para os pacientes que não têm sequelas articulares, mas para fortalecimento da musculatura também de todo o sistema osteomuscular. Então, aqui são a maioria dos manuais. Esse é o manual brasileiro de hemofilia, A e B, e esse das outras coagulopatias mais raras, e que também seguem os guidelines da Federação Brasileira de Hemofilia, que atualmente está na sua terceira edição. Então, o interessante é que tem esse protocolo nacional, e a gente tem que seguir a risca. Então, o fator a gente não encontra em farmácias, tem que estar cadastrado em um centro de hemofilia, e a gente também pode individualizar o tratamento, mas seguindo esse protocolo, padronizado pelo Ministério da Saúde. Então, é um programa bem esquematizado que tem, porque não tem como inventar muitas coisas, a gente pode personalizar, mas tem os protocolos para seguir. E o bom é que isso uniformiza, mas não ingessa, o atendimento tanto no norte do país quanto no sul do país. Então, isso é bem importante para ter esse acesso mais homogêneo. Então, o que a gente quer é o desenvolvimento físico, intelectual, independência, cidadãos produtivos, intelectualmente, economicamente. E a gente sempre fala que a hemofilia não vai ser o limitante de nada. A gente vai tentar adequar a infusão de fator, no caso dos graves, os atendimentos, tudo na vida do paciente para que ele tenha uma qualidade de vida. Não basta ter uma sobrevida maior, mas também uma qualidade de vida maior. E a gente está tendo, a gente está bem contente com essa última década na hemofilia, que foi realmente um divisor de águas. Então, aqui deixo... Ninguém faz nada sozinho. A gente tem que fazer tudo junto, porque é uma engrenagem. E, principalmente, sempre com foco no paciente, que é o nosso principal foco, que é para isso que a gente estuda. E tem todas as nossas lutas de militância também para conseguir o tratamento mais adequado. Então, queria agradecer a oportunidade também. Estou bem feliz de estar aqui para divulgar isso, porque a gente já teve vários casos de pessoas que ouviram falar na doença e que fizeram o diagnóstico. E daí chegam os pacientes mais cedo para a gente tratar. E, quanto mais cedo, melhor para estratificar o paciente e para dar o tratamento adequado. Então, está. Muito obrigada. Eu estou aberta às dúvidas. Quem tiver. Oi, doutora. Pergunta de leigo. Não só pensando na hemofilia, mas toda e qualquer doença rara. Como é que funciona a triagem, já que é tão difícil o exame genético na doação de sangue? A dosagem do fator 8 ou 9 das outras proteínas de coagulação não é por cromatografia, não está no teste do pezinho. Tem que realmente ter a suspeita clínica para daí fazer análise. Na triagem de doador de sangue também não tem. Quando você faz a parte de hematócrito, hemoglobina, ou o que tem também para ver, é no caso da doença ou traço falciforme. Da parte de coagulação também não tem. Até já se pensou também, mas é dificuldade técnica, porque é diferente, não tem como fazer a dosagem do fator na gotinha do sangue. Com as técnicas habituais, tem que realmente coletar um tubo maior com EDTA, que é um conservante adequado. Então, ainda não é possível ser nessa triagem, mas no teste de doação, que dá para ver a falciforme, que é uma outra doença de hemácias, e não da coagulação do sangue. tem que ser a suspeição clínica mesmo. Tem que ter muita gente, alguém, se tocar para suspeitar nesses 30% dos casos que não têm história familiar. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. muito obrigado, Vivian, pela explanação. Gostaria de convidar neste momento a doutora Luíse Lapagés, médica geneticista responsável pelo Centro de Referência em Doenças Raras no Hospital Infantil Joana de Gusmão. O tema da palestra de hoje, o que são as mucopolisacaridoses, quais seus sinais e sintomas? Olá, boa tarde a todos. Quase a última aula, então a gente tem que motivar. super agradeço estar aqui. Estou em Floripa quase 13 anos. Eu participo desde o primeiro, então estou muito feliz em estar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre as mucopolisacaridoses e vou abreviar de MPS, porque, senão, cada vez que eu falar a aula vai ser mais encurtada. Eu declaro não ter nenhum conflito de interesse. E a primeira coisa que eu vou falar, que eu imagino que alguém já falou, é sobre o Danças Raras. Então, a gente tem um conceito bem estabelecido, que também são danças órfãos, que afeta uma porcentagem pequena da população, mas bem significativa quando a gente fala em relação à família. E por isso que a gente está aqui. Até 65 pessoas a cada 100 mil ou 1,3 para 2 mil nascimentos. E quando a gente compara com outras doenças, a gente acaba vendo que, de repente, não é tão raro assim. Eu acredito que vocês, a gente tem uma família bastante querida, mas eu acredito que vocês conhecem alguém que tem uma dança rara ou podem ter algum parente ou algum amigo. E essa ideia que a gente divulgue é o quão difícil foi essa família chegar até o diagnóstico. 80% tem etiologia genética e a gente sabe que, se a gente pegar como grupo, essas doenças são bem difíceis de serem diagnosticadas porque elas têm uma idade variável. A maioria é na infância. A gente sabe que a maioria das crianças morrem até os 5 anos de idade sem nenhum diagnóstico. Mas também tem os adultos. Então, a gente tem, às vezes, dentro da mesma família, a gente tem um espectro variável onde a gente tem uma irmã mais grave, uma irmã mais leve e, às vezes, também dificulta o diagnóstico. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que escutar as famílias para fazer o diagnóstico. Elas são doenças crônicas, muitas vezes, progressivas, degenerativas. E elas podem ser divididas em metabólicas e não metabólicas. Quando a gente fala em doenças não metabólicas, que são doenças onde a gente não fala de uma ausência, de uma enzima, a gente pode falar da ameotrofia espinhal e da síndrome de Williams. Depois vai ter uma colega que vai falar sobre a ameotrofia espinhal. A síndrome de Williams é uma doença cromossômica onde a gente tem que ter um grau de suspeita também bastante importante e que é dificilmente diagnosticada ao nascimento. E quando a gente fala em doenças raras metabólicas, e aqui eu começo a entrar um pouquinho mais nas MPSs, a gente tem uma rota metabólica aqui, onde a gente tem um defeito enzimático e que a enzima não funciona, que seja por um defeito de transporte, um defeito qualitativo, a quantidade não está suficiente, um defeito, enfim, vários defeitos ela pode não funcionar e a gente pode ter a diminuição de um produto, o desvio para uma rota alternativa, um acúmulo de substrato e esses são os famosos erros natos do metabolismo, tá? onde uma pequena parte é diagnosticada na triagem neonatal, tá? Então os erros natos são dessas maiores, né? Desde 2019 eu brinco que eu acho que esse aqui é a minha quinta filha, não sei, enfim, se eu for contar todos os filhos que eu tenho, né? Que eu tenho minha filha biológica, tenho mestrado, tenho doutorado, residência e tal, esse aqui foi também uma longa busca, sabe? Foi uma gestação de quase três anos, né? Onde a gente teve um apoio muito grande, assim, eu sempre aproveito para agradecer as pessoas que participaram, a enfermeira Ivan, a Carol, a Secretaria da Saúde, sabe? Assim, foi a doutora Gisele, que eu acho que a gente tem que ter muita gratidão, porque a gente dificilmente começa uma história do zero, né? Eu comecei a partir da doutora Gisele, que não está aqui, mas muitos de vocês conhecem, assim, a associação, a Geis, agora está chegando, a gente tem um genetista novo, o Alexandre, está chegando, lá no infantil, né? Então, sabe, a gente só trabalha junto, na verdade é essa, ninguém trabalha sozinho, né? Eu sou super agradeço e desculpa se eu esqueci alguém, porque são muitas pessoas mesmo, assim. E aí, a gente tem essas doenças, são as doenças metabólicas, os erros inatos do metabolismo, onde a gente tem que o diagnóstico, uma parte é no teste do pezinho pelo SUS, tem o teste privado também, e também são doenças que, clinicamente, é difícil a gente pensar, né? A minha área de formação é em erros inatos, assim, e ainda assim, é difícil a gente pensar, porque são doenças muito raras. Raramente, você vê um diagnóstico acontecer de novo, né? Então, a gente tem que ter um alto grau de suspeita, tá? Quando a gente pensa em déficit cognitivo, 5% dos casos podem ser devidos aos erros inatos do metabolismo, né? E quando a gente vai fazer a classificação deles, a gente tem que, o grupo 1, é devido ao acúmulo de substâncias, tá? De organelas celulares, né? E aqui entra as mucopolisacaridosis ou doenças lisossômicas, tá? São doenças crônicas, progressivas, crianças muitas vezes nascem sem nenhum sinal ou sinais inespecíficos. A gente tem o grupo 2, que são grupos, assim, geralmente mais floridos, as crianças são muito graves, vão para a UTI precoce ou logo após a amamentação, né? Onde a gente tem, por exemplo, a fenilcetonúria, que está no teste do pezinho. E o grupo 3 são doenças que também exigem um fator ambiental no sentido, muitas vezes, uma infecção, um estresse, uma hipoglicemia, onde a gente tem, por exemplo, os distúrbios da beta-oxidação, doença mitocondrial, tá? A gente não sabe ainda muito bem essa epidemiologia, essas doenças raras. A doutora Temes está fazendo um estudo no Brasil sobre a prevalência dessas doenças, tá? A gente está aprendendo bastante. A gente sabe algumas coisas em Santa Catarina que a fibrose cística seria um pouco mais frequente do que em outros locais, talvez 1 para 5 mil nascimentos, pela questão caucasiana, né? Das nossas descendências aqui, né? A fenilcetonúria, por outro lado, pode ser 1 para 28 mil, quando a gente vai comparar, por exemplo, com outros estados, né? E as doenças lisossômicas, 1 para 5 mil nascimentos, onde incluem as mucopolisacaridoses. Quando a gente vai olhar nos erros enatos, eles correspondem a 10% das doenças genéticas e 5% das internações pediátricas em hospitais em desenvolvimento, tá? O que é muito importante? Essas doenças, geralmente, têm um tratamento específico. Então, a gente tem que lembrar disso. São doenças que a gente não pode deixar de fazer o diagnóstico, tá? Enquanto não chega o teste do pezinho ampliado, né? Quando a gente vai olhar um trabalho dos saúde clínicas aqui, que tem a maior casuística brasileira, porque a gente manda as amostras pra lá, tá? A gente sabe que 40% dos casos tinham mucopolisacaridoses, tá? Tá certo, ele tem um viés, né? O serviço iniciou muito com as doenças lisossômicas de depósito, né? Mas, olha, é impressionante a gente pensar que, de repente, dentro das raras, talvez elas não sejam tão raras assim, quando a gente vai olhar mundialmente, é 1 pra 300 mil nascimentos, quando a gente olha cada uma das mucopolisacaridoses pode ser 1 pra 100 mil e doença lisossômica 1 pra 22 mil. E aí, eu conto pra vocês que no meu prédio morava um paciente meu, então, assim, sabe? É, então, às vezes, assim, eu digo que é raro, mas se você conhece alguém, deixou de ser raro, se você tem um vizinho, não é mais raro, você tá vendo, né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que ter cuidado com o raro, hoje em dia, assim, eu já tenho alguma, né, experiência, assim, pra dizer pra vocês, hoje em dia, o raro já não é mais tão raro, sabe? A gente tem que lutar por isso, porque antigamente raro, ah, ninguém vai ver, não vou estudar isso, não vou fazer isso. Muitos colegas dizem, eu nunca vou atender um paciente com uma dança rara, e hoje tá todo mundo buscando dança rara. Isso mudou muito, muito mesmo. Aqui a gente tem um trabalho do Hospital Infantil Jana de Gusmão, onde em quatro anos a gente teve doze diagnósticos de arruzinatos e quatro mucopolisacaridose. Em Santa Catarina, acredito que a gente tem ao redor de trinta cadastrados, eu não me lembro, Margarete, quantos tem? É, desde o início, assim, da Camus. É, todo mundo. Ah, tá, cheguei perto, né? Então, é uma história, né, que tem, tá? E quanto será que não tem por aí sem diagnóstico, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Essas doenças, elas, elas, são chamadas de doenças lisossômicas de depósito, são cinquenta tipos de doenças lisossômicas de depósito. MPS é um grupo, tá? E elas, é, acometem basicamente todos os órgãos, tá? E as mucopolisacaridosas, elas poupam o rim, tá? A gente não sabe muito bem por quê. Mas os depósitos esses de mucopolisacarídeos ou glicosaminoglicanos, onde vem a doença, são depositados no baço, no fígado, na face, nos ossos, né? Na medula óssea, na pele, no sistema nervoso central, no coração e nas articulações. Então, é uma doença que ela é progressiva, multissistêmica, né? De onde é que acontece? Por que que acontece? De onde vem, né? A gente tem a deficiência de uma enzima numa rota metabólica específica, que acumula os GAGs em diversos órgãos e sistemas, nas células, né? E vai levar às manifestações clínicas. É interessante que já existe acúmulo na placenta, mesmo as crianças nascendo normais, tá? Tá? Tá não. Ah, tá. Tá bom. Tá sim. E quem são os GAGs? Os GAGs, hoje, todo mundo vai chegar em casa e vai olhar. Quem usa colírio aqui? Quem usa creme de beleza aqui? Podem olhar, tá cheio de GAGs, tá? Então, os GAGs, eles fazem parte da nossa vida. Nós temos GAGs, só que a gente não acumula. A gente excreto, tá? Então, os GAGs, eles são parte de tecido conjuntivo. Eles são, tem sete tipos, tá? E eles são, quando a gente olha na lama, eles são pontinhos assim, tá? Tipo como se fosse colágeno, né? E, embora chama aqui de sacarírios, eles não tem nada a ver com açúcar, tá? Porque as pessoas confundem. Ah, é açúcar? Não, é só bioquimicamente falando, tá? Então, a gente sabe que é por isso que dão essas manifestações na pele, nas articulações, porque eles ajudam a formar o colágeno, tá? E quem são os lisossomos? São células que acumulam essas substâncias, tá? E por que é importante saber isso? para entender o porquê dessas doenças serem multissistêmicas. Os lisossomos, eles antigamente tinham uma função de lixo celular. Hoje, eles são muito importantes. E é por isso que é tão difícil tratar essas doenças. Porque tem lisossomo em tudo quanto é lugar, tá? Tem lisossomo no básico, no fígado, no cérebro, e quando a gente trata, geralmente a gente trata só um órgão, né? E aí, por isso, essa dificuldade de muitas vezes alcançar o tratamento completo da doença, tá? Aqui, então, são os... Ai, ficou horrível, né? Desculpa, aqui são os GAGs, tá? A rota metabólica deles e cada tipo de MPS, mas aí a gente tem uma classificação melhor. O que eu quero dizer para vocês, tá? A gente tem sete subtipos para onze deficiências de enzima, tá? Ou seja, não tem assim, ah, um é mais grave, o dois é menos grave. Não, a gente tem subtipos. A gente tem o subtipo 1. Dentro do subtipo 1, a gente tem os nomes aqui, que é Huller, Huller-shy ou shy, que é conforme o comprometimento neurológico. Os GAGs excretados na urina são doenças autossômicas recessivas na sua maioria, que é aquela o quê? Que o pai e a mãe têm a mutação e não sabem até ter um filho com a doença, porque eles não têm doença nenhuma, tá? E vão só descobrir quando tiverem um filho afetado, tá? A gente tem a tipo 2, que é a Hunter, que também tem quadro mais neurológico e menos neurológico. Essa é a única que acomete praticamente só meninos. A mãe ou não pode ter a mutação e passar adiante, então ela é ligada ao X, né? Tem 12 meninas no mundo com essa doença. A gente tem a tipo 3, que é chamada de Sanfilippo e tem A, B, C, D, que cada um tem algumas particularidades, mas o Sanfilippo todos têm comprometimento neurológico. A gente vai ver um pouquinho melhor depois de cada um. A gente tem a síndrome de Mórnico, que é a mais frequente em Santa Catarina, que é tipo 4A. A B, que não é tão frequente. A 5 não existe. A 6 é a Maratola Mi. A 7 é a Sly, que a gente também, por enquanto, não tem em Santa Catarina, né? A gente tá em busca de achar esses diagnósticos, né? A 7, né? É, vocês se metem até no Piauí, que coisa, né? Ai, que bonitinho. Que bom ajudar essas famílias, né? Daqui a pouco a gente descobre um aqui. Mas no Sul tá bem difícil. É tipo 7 pra aparecer, né? Não tem. Daqui a pouco aparece. A 6 foi assim. Não tinha. E eu dizia, não, a gente vai achar um tipo 6, vai achar. Quando achou, achou 2 e tem um de transferência, né? E a tipo 9, que também é bem rara. O que isso aqui significa, tá? Não é, vou ter que decorar? Ah, vou... Não. Significa que, pra vocês entenderem que, pra gente fazer o diagnóstico clínico, às vezes é muito difícil. Então, a gente precisa pensar no diagnóstico clínico, ter a urina e ter o exame de sangue pra poder fazer o diagnóstico, tá? Tá? E que manifestações são essas que a gente tem que pensar, né? São crianças que muitas vezes têm infecções respiratórias de repetição. Ótimo, né? Chegando o inverno, toda criança é assim, né? Só que essas crianças não têm só isso, tá? Então, geralmente, essas crianças vêm com aquela rinorreia assim, frequente. Podem ter otite, atraso de fala, surdez. Aí, uma hernia umbilical junto, que também muitas crianças têm. Mas a gente pensa como um quebra-cabeça. São pecinhas. Eu tenho que olhar pra aquela criança e tenho que pensar, senão não vou fazer diagnóstico, tá? Juntamente com isso, a gente pode ter essa face de depósito que a gente chama. Que nem sempre os pais veem essa diferença ao longo do tempo. Então, a gente pede foto, né? Esse paciente aqui era um querido, assim, ele faleceu, né? E a gente conheceu ele na idade adulta, tá? Então, ele já tinha todas as características, tá? Mas essa face também não começa a beber. Começa ali por um ano e meio, mais ou menos, dois anos, tá? Vocês olham aqui, não tem nada essa criança, tá? Aí, aqui começa, né? Olha só, uma face um pouquinho mais enrijecida, às vezes as mãozinhas também mais duras, né? E aí, as alterações ossas, né? A gente tem um grupo de especialistas do infantil que conhece muito essas doenças. Então, a gente tem, por exemplo, a equipe da Otorrino, que é maravilhosa, né? A doutora Rosana. A gente tem a equipe da ortopedia, o doutor André, a doutora Cíntia, a Carol, o Henrique, eu vou esquecer do nome, não vou dizer o nome de ninguém, não. Eles encaminham quando a gente tem uma criança com um ano e tem giba. O que é giba? Vocês colocam uma criancinha com MPS ou uma outra doença hidossômica de depósito sentada, vocês vão ver que aqui faz uma protuberância. E, às vezes, tem uma mancha mongólica enorme. A gente fez diagnóstico de duas crianças com um ano e quatro meses. Isso é raríssimo. Por quê? Porque tem um olhar do especialista, né? Então, assim, isso, a gente daí faz o raio-x e vê esses corpos aqui mais gordinhos, ovalados, né? Às vezes, eles têm espacia de quadril, a mão em garra, a célula trusca em jota, as costelas em remo. Então, isso, a gente vai aprendendo com o tempo a pedir esses exames o quanto antes, né? Então, no sistema gastrointestinal, aqui, ó, geralmente é uma hérnia gigante, tá? Se não opera, né? Eles têm o fígado grande, o baço é do grande, né? E, assim, isso é com o tempo, tá, gente? Isso é muito importante. A hérnia já pode nascer, tá? Umbilical ou ingnal. Mas o baço e fígado, geralmente, é depois de um ano, tá? A gente tem também o coração, né? Com estenose, insuficiência valvar, tudo isso é gags, tá? Tudo que eu tô falando que tá aumentado o fígado, o baço, as infecções, tudo são os glicos aminoglicanos depositados nas células dentro dos risossomos, tá? Então, a cardiopatia congênita também é frequente, mas também não é o nascimento. Por quê? Porque esse depósito vai acontecendo ao longo da vida, tá? Outra coisa muito interessante, tá? Geralmente, eles têm... A gestação é sem nenhuma intercorrência, né? Eles têm tamanhos adequados ou são prematuros por outros fatores ou até é gig, são grandes. Mas aí, de repente, ali ao redor dos dois anos, eles começam com algumas manifestações esqueléticas, por exemplo, a síndrome de morco, bastante joelho, né? Começa em genovalgo, né? E aí, começa a não crescer adequadamente. Então, às vezes, eles vão para endócrino pela falta de crescimento, né? E aí, vai aparecendo as outras manifestações. Então, eles também têm essa questão da estatura reduzida, tá? A cavidade oral, a gente fez um diagnóstico muito bonito pelo dentista, né? O dentista encaminhou, achou estranho a paciente, assim, no sentido de que os dentes eram muito espaçados e ela tinha uma franxidão. Aí, encaminhou para a neuro e a neuro pediu um painel genético, assim, e aí, a neuro encaminhou para endócrino do cérebro, e a gente encaminhou, tá? E era uma síndrome de morca, assim. Então, foi pulando, né? E esse foi um caso bem interessante, que a gente até ganhou um prêmio pelo diagnóstico vindo do dentista, né? E às vezes, a gente imagina, nossa, né? Então, assim, é muito importante ter esse olhar, né? Porque os dentes podem estar espaçados, a língua maior, né? Às vezes, tem uma dificuldade de fala, de engolir, os lábios também, né? Então, a gente tem que olhar esse paciente como um todo. Não seria diferente, né? Se não também acometerse o sistema nervoso central, então, esses gags se acumulam, né? E, necessariamente, não tem clínica, tá? Então, às vezes, eles têm uma hidrocefalia, que é o aumento de ventrículos, né? E não tem dor de cabeça, não tem vômitos, que nem a gente esperaria pela quantidade, mas é porque é crônico. Então, isso leva tempo, e eles vão se acostumando. É como se fosse enchendo uma bacia aos pouquinhos ali, a torneira aberta, sabe? E aí, algumas crianças podem ter daí convulsões também, né? E acabar, mais tardiamente, fazendo esse diagnóstico de MPS, né? Mesma coisa, o acúmulo na coluna é extremamente importante, porque a maioria dos pacientes que param de caminhar é por acúmulo dos gags, tá? Então, eles fazem a compressão medular e as crianças perdem os reflexos, perdem a capacidade de ambelação. Outra coisa muito importante, já ouviram falar na síndrome do túnel do carpo, que é esse comprometimento aqui do nervo mediano, né? Que muitas vezes tem dor. Para os adultos, geralmente, isso é a causa laboral, né? A gente ficar digitando, ficar com uma, um LAR, né? Que é LER, que é repetição, né? Coisas de repetição de trabalho. Criança com síndrome do túnel do carpo tem que fazer pesquisa para mucopolisacaridose, tá? Por quê? Porque os gags se acumulam bem nesse nervo, né? Então, também é uma dica bem legal. Tá? Os olhos, tá? Então, essa aqui é a face, aquela anterior que eu mostrei, Então, a gente vê esse infiltrado, né? A gente pode ver uma postificação de cor, né? Aqui, não dá para ver, você tem que acreditar em mim, né? Dos gags, né? Podem usar óculos, atrofia de nervo óptico, né? E várias outras condições, assim. A pele aqui, se vocês olharem, isso aqui é gags na pele, tá? E depois some, assim, né? Parece umas bolinhas, assim, tá? São as lesões populares. Geralmente, eles são mais peludos também, tá? E essa pele, principalmente quando a enfermagem vai funcionar e tal, relata que as veias podem ser mais tortuosas, a pele mais dura, menos elástica, né? E, novamente, eu quero lembrar essa questão da mancha mongólica extensa, assim. A mancha mongólica, ela é uma miscigenação racial, tá? Todo mundo pode ter, não tem dança nenhuma, né? Mistura de raças, tá? Mas quando ela é muito extensa, ou ela tem um padrão diferente, hoje mesmo só fomos para o Alexandre, eu tive um paciente que parecia que a criança tinha apanhado, ela tinha múltiplo, parecia hematomas, assim, eram bolinhas, assim, pelo corpo inteiro. E era uma MPS tipo 2, tá? Então, é diferente o padrão, tá? Bom, vocês imaginam que essas crianças, com todas essas infecções que eu falei ali no início, quantos procedimentos eles não passam, né? Então, é tirada de adenoide, né? Questão, muitas vezes, de fazer a cirurgia da hérnia, cirurgia deletopédicas, tá? E eles têm risco anestésico. A gente tem vários pacientes que falecem ou na intubação, ou depois da intubação, né? Porque não sabem que tem MPS, né? Então, é muito importante a gente fazer o diagnóstico antes de qualquer procedimento, tá? Então, a gente tem uma equipe que a gente tem suspeita, né? A gente já vai atrás para fazer o diagnóstico, tá? Como a gente estava falando, né? Manifestações em adultos, né? A gente tem um fenótipo que é mais leve. Eu sempre falo que tem uma paciente da Associação do Rio Grande do Sul, né? Que ela é mais alta que eu. Então, a gente fala em baixa estatura, né? Tudo bem que não é muito difícil, né? Estou de salto aqui, mas enfim. O diagnóstico dela levou muito tempo. Ela tinha o diagnóstico de artrite durante anos, né? E aí, depois se descobriu que ela tinha uma MPS tipo 1 leve, né? Então, muitos... Alguns artigos sugerem essa questão do diagnóstico diferencial com artrite, com artrose, né? Ela não tinha o fígado grande, não tinha o baço grande, ela não tinha baixa estatura, mas acho essa questão articular muito importante, né? Então, a gente tem que pensar. Também tem um fenótipo para MPS 6 e 2. A gente tem uma família no Brasil que o comprometimento é basicamente cardíaco. Eles vão para transplante cardíaco precoce e é uma família da doutora Chong lá em São Paulo que a família inteira tem praticamente a cardiopatia. Eles têm um pouco mais de fenótipo, assim, o físico, mas basicamente o comprometimento é cardíaco. Essa MPS aqui é uma das mais difíceis de diagnosticar porque o físico dela é muito diferente das outras MPS, assim, né? Mas ela tem um comprometimento muito grave do sistema nervoso central. Então, a gente tem, né? A Sociedade de Genética elaborou vários protocolos onde crianças com transtorno do espectro autista devem ser excluídas a síndrome de Sanfilippo para diferenciar esse diagnóstico, tá? A gente tem alguns casos aqui em Santa Catarina dessa síndrome também. A síndrome de Sly, eu nunca vi, né? que é a tipo 7, mas ela lembra em alguns casos bastante a tipo 1, né? E às vezes os bebês nascem com esse edema muito importante, né? E é visto até intraútero. Essa hidropsia, né? Que se chama. Então, nossa, tá. Quando a gente vai falar da classificação, porque você imagina, a gente tem um diagnóstico e daí a família, a primeira coisa que ela pergunta, é grave? O que é grave numa doença genética rara, né? Com quem que a gente compara, né? E mesmo assim, que a gente tem que comparar, a gente sabe que não é comparável, né? Então, assim, a principal questão é dividir se tem comprometimento déficit cognitivo, que se chama neuronopata, ou não. Porque a partir daí, as condutas, elas vão ser determinadas porque é uma doença progressiva, com regressão, né? Então, a gente tem que ser mais incisivo e orientar a família, principalmente nas terapias gerais, tá? E o não neuronopata, ele vai ter uma qualidade de vida muito semelhante à população em geral, dependendo da parte neurológica que eu tô falando. Por quê? Porque a gente tem quadros graves, não neuronopatas. Eu acabei de falar, uma família cardíaca vai pra transplante cardíaco, isso é grave, né? E não compromete o mental. Então, a gente tem alguns outros que, às vezes, a gente não consegue dizer. Ai, mas tem comprometimento mental ou não tem? Aí seria um fenótipo intermediário, tá? Por quê? Volto a falar, isso é muito importante pra família, né? A gente tem tomadas de decisões que a gente precisa saber se aquela criança tem déficit cognitivo ou não. Então, aqui pra vocês terem uma ideia, na tipo 1, é o que a gente mais consegue classificar, tá? Então, o Huller é a forma grave, tá? que a gente diagnostica mais precocemente, tá? A face é muito típica, é uma face de depósito, tem contratura articular, tem já baço-fígado grande, né? E exige muita rapidez, porque, às vezes, você pode indicar o transplante de medula óssea naquele primeiro momento, só que é até 2 anos de idade o transplante. Como é que você faz um diagnóstico desse sem atriar gene ao natal um diagnóstico precoce, tá? A gente tem um paciente, hoje, que eu atendi, que fez o transplante, né? Que tá bem, né? Mas foi uma correria, tá? Daí eu pergunto pra vocês, quem aqui é doador de medula? Ou seja, ainda bem, né? Ou seja, se a gente precisar de um transplante aqui, todo mundo morre, certo? Porque a gente não vai achar doador compatível, a não ser quem tem um monte de irmão e tal, não sei o quê. Nossa colega pode dizer melhor que eu. Sejam doadores, pensem nisso, né? Agora, imagina pra uma doença genética achar doador. É mais difícil ainda, né? Então, nossos pacientes que fazem o transplante, alguns fazem em Porto Alegre e outros em Curitiba, tá? Mas é uma correria mesmo pra conseguir fazer o diagnóstico precoce, conseguir achar o doador e ainda dar certo, né? Que aí a gente pede ajuda pra hemato, né? A gente tem o fenótipo intermediário, que tem um quadro clínico de comprometimento mental, mas não tão grave quanto o Huller. e o fenótipo Chai, que é o fenótipo mais leve, que é essa paciente que eu falei que é mais alto que eu, tá? Aqui também a gente tem um fenótipo na Mórquio que tem o... e na MPS-6, né? Que tem o rapidamente progressivo e o lentamente progressivo, tá? E a diferença tá bem nisso. As manifestações são muito mais rápidas, muito mais graves, né? E a gente tem as manifestações que também acontecem, mas a velocidade de progressão da doença é mais lenta, tá? Aqui eu vou passar um caso clínico pra vocês, pra vocês verem como é que acontece na vida real. Então, essa bebezinha aqui, ela não foi consultar comigo quando era bebê, assim, ainda bem, né? Porque talvez o diagnóstico passasse despercebido, tá? As fotos foram autorizadas pela família, mas eu peço pra ninguém tirar foto, tá? E aí, quando ela tinha um ano e pouco, a família disse, ah, essa barriga dela não baixa nunca, não diminui, ela tem uma hérniazinha de umbigo, mas o pediatra disse pra esperar até dois anos, porque a hérnia some, né? Mas a mão dela tá ficando muito inchada, ela tá ficando inchada, né? E aí, eles procuraram a gente, aí eles foram encaminhados, uma outra colega, né? Quando ela tinha um ano e meio, assim. E aí, assim, pros pais não tinha mudança muito de fenógeno, pra não ser um inchaço, né? Aí eu pedi pra trazer as fotos, né? E, assim, visivelmente, ela tinha contraturas em mãos, ela tinha uma jiba e ela já tinha uma face de depósito, né? E aí, a gente fez o diagnóstico dela, era uma mucopolisacaridose tipo 1, tá? Ela tá acompanhando com a gente até agora no hospital infantil, tá? De que que esses pacientes falecem, né? Eles acabam falecendo muitas vezes essas múltiplas internações, né? Além dos procedimentos anestésicos, de morte súbita, né? De cardiopatia, também, devido à morte súbita. E muitas vezes eles vão pra UTI, fazem determinados procedimentos também, pós-intubação, tudo. Então, é um quadro, assim, muito arrastado, né? E muitas vezes, eles vão muitas vezes pro hospital. Então, cada vez que vai, né? Parece que encurta mais o tempo de vida deles, tá? E, realmente, a idade é muito variável. Aqui tá só tipo 4, né? Mas, basicamente, elas falecem, assim, pelos mesmos motivos, assim. Como é que a gente faz o diagnóstico? Primeira coisa, a gente tem que pensar, né? Então, eu sempre falo, assim, quando eu dou aula, né? Você viu um paciente, você viu. Então, você tem que pensar, porque a gente, assim, é na vida, né? Que nem se, ah, vou andar de bicicleta, se eu andei uma vez, eu vou saber andar. Fazer um bolo de chocolate, se eu já fiz uma vez, eu vou saber fazer de novo, né? Tá? E é isso. Então, a gente tem que ter a suspeita clínica, né? Muitas vezes, a gente tem exames gerais que nos ajudam. Às vezes, o paciente vem por um outro motivo e faz um raio-x, e o raio-x aparece alterado com uma desostose. Opa, será que é uma MPS, né? Ou a gente tem uma família que fez uma triagem ampliada, por exemplo, metabólico, e traz o exame pra gente, né? Então, aqui, pra vocês terem uma ideia como é importante, e eu sempre peço, sempre reforço isso, né? Com os outros médicos, com os alunos, né? O encaminhamento pra um centro de referência, nós somos poucos no estado de geneticistas, né? Eu nunca sei a contagem. Talvez a gente seja cinco, seis, sei lá, tá? E o infantil é o centro de referência, principalmente, né? Pra danças raras, né? E arrosinatos do metabolismo. É uma urgência, o Renato. Só que o encaminhamento, o médico do posto já pode ajudar a gente com esses exames gerais. A criança já pode chegar com a ECOCARD, já pode chegar com um hemograma, já pode chegar com um raio-x. Não são exames tão difíceis, né? Por quê? Porque no encaminhamento tem que estar escrito suspeita de Renato pra ser atendido rápido. Senão ele vai ficar lá na fila, que se alguém me perguntar hoje aqui, eu vou chorar com vocês. Tem mais de mil pacientes esperando. Uma parte é a falta de médicos, com certeza. Mas uma parte também é o inadequado preenchimento do encaminhamento. O que eu mais recebo é aquele SID que diz sem queixas ou diagnóstico relatado. Como é que a reguladora vai saber que tem que encaminhar esse paciente? Tudo bem não ter diagnóstico, mas queixa ele tem. Alguma coisa tem que estar ali na fila. Então, isso é muito importante saber preencher, né? A gente faz essa divulgação, a gente orienta os alunos, orienta os nossos colegas, né? Esse paciente vai demorar muito. Hoje mesmo atendi um paciente, ah, eu tô há cinco anos na fila. Falei, pois é, deixa eu ver o preenchimento, né? E assim, realmente é muito importante saber preencher. Mas erros enatos, testes do pezinho, a gente criou uma vaga especial dentro do hospital pra poder evitar essa demora. E a gente tá sempre muito em contato com a reguladora, a Gabriela, a Thelma, todo mundo. A gente tem, né, um contato muito bom com a Secretaria de Saúde, que foi a doutora Gisele que abriu essas portas, né? Então, a gente sempre tá com eles, né? Não precisa ter todos esses exames, tá? A ressonância eu botei aqui, mas eu sempre acho muito criterioso a gente pedir, afinal de contas, vai submeter uma criança a uma anestesia, né? Pra quê? Tá? Então, são só exemplos, tá? E aí, aqui que a gente entra, né, na dificuldade diagnóstica, tá? Pra vocês terem uma ideia, o nosso exame, eu brinco que ninguém pode ficar doente de quarta a sexta no hospital infantil com uma doença metabólica. Por quê? Porque os exames são enviados pra Porto Alegre na quarta-feira. Então, se a criança não vem nem na segunda nem na terça, a gente já não consegue programar pro envio, né? Então, a gente tem junto à secretaria fazer esse movimento de ter um laboratório mais próximo ou mais ágil, né? E cada vez mais a gente vai precisar disso por quê? Porque o teste do pezinho ampliado está vindo aí, tá? Então, como é que a gente faz o diagnóstico, né? Como eu falei pra vocês, aqui tá a classificação, né? Aqui tá o nome, aqui tá a enzima e aqui tá os gags excretados na urina. É muito difícil você acertar assim quando abre a porta e dizer eu acho que é tal tipo, tá? Então, o que a gente faz? A gente pede a urina pra ver qual gags está acumulado, tá? Que aqui é dermatã, eparã, queratã. E a gente já manda o sangue como a suspeita pra não perder tempo. Por quê? Porque a urina leva 30 dias pra vir o resultado e o sangue mais 30. Só aí já são dois meses. E essa criança tá esperando há quantos anos, né? Então, a gente já manda o sangue e a urina pra fazer o resultado. A gente tem o suporte também das indústrias que a gente pode pedir ajuda pra fazer, principalmente a parte molecular. Então, a gente também usa essa parte e a gente também tem alguns painéis moleculares que a secretaria, a gente tem uma licitação que também paga, tá? Então, aqui é só pra vocês terem uma ideia. Então, a gente faz a dosagem dos gags, a análise de qual, a dosagem da enzima e, posteriormente, o teste molecular. A mutação não é necessária pro diagnóstico, tá? Então, isso aqui, né, a gente precisa... O papel filtro, ele nos proporciona uma agilidade muito grande, mas a gente sempre gosta depois de confirmar em sangue, tá? Mas o papel filtro, né, que é o teste do pezinho que é feito também, é muito bom, muito rápido, né? Desde que seja coletado adequadamente, né? Porque eu não sei se vocês já viram o papel filtro ali, a bolinha é bem difícil. Então, às vezes, a gente recebe cada papel filtro néfra que é assim, ó, parece que a pessoa fez assim, né? Porque tem algum problema na hora de botar o sangue na bolinha. Então, coordenação é fundamental naquele momento, tá? E aí, depois, atrasa tudo e a gente fica incomodando, né? Ai, né? Cadê o teste, tá? Então, a gente sempre pede, né, pra ter essa confirmação no sangue, mas o papel filtro vai porque é mais rápido. As mutações, elas são importantes, principalmente pra tipo 1, que é quando a gente precisa tomar a decisão pra fazer o transplante, tá? Se aquela criança é grave ou não, né? E pro aconselhamento genético, que, infelizmente, eu falo quando uma família chega e pede pra fazer fertilização, diagnóstico pra implantação, a gente não tem pelo SUS. Então, isso é uma das batalhas que eu acho que a gente tem que correr atrás. Porque a gente informa pra família, olha, o seu risco de ter um filho com uma doença recessiva é 25%. E aí, a família fala, mas e se eu quiser escolher ter um filho, como é que eu vou fazer um diagnóstico pra Natal? Como é que eu vou fazer um diagnóstico pra implantação? Como é que eu vou fazer uma fertilização? Você tem que ir pra judicialização, tá? Então, isso é uma coisa que a genética é bastante falha e a gente vem ao longo dos anos sempre questionando e pedindo suporte pra ter isso pelo SUS, tá? Porque a gente, isso faz parte do aconselhamento genético, tá? E o tratamento, bom, como vocês imaginam, a gente precisa de uma equipe enorme pra tratar, né? A gente tem o tratamento geral que vão desde as infecções, das cirurgias, né? A PAI, eu, nossa, acho lindo o trabalho da PAI, que eles têm todos os profissionais juntos, né? As clínicas que podem também permitir isso, de fazer físio, fazer fono, né? No momento que, eu sempre falo, não tem que esperar o diagnóstico genético pra fazer isso, o diagnóstico já tá ali, é um atraso, é um atraso de fala, é um atraso de ouvimento, né? Eu sou de uma época que esses locais só aceitavam se tivesse o diagnóstico. E eu fico muito brava, porque até hoje às vezes não acontece isso, aí eu faço uma carta e peço pro local que não tá encaminhando pra tratamento dizer por quê. Nunca voltou a carta. Nunca eles tiveram coragem de dizer que estão negando um tratamento e falta diagnóstico, porque a criança já tem. Se a criança demora pra caminhar, o diagnóstico o que é? Atraso do motor. Não precisa de um diagnóstico genético pra isso. E tá perdendo tempo, né? E sempre, assim, a gente tem que batalhar a qualidade de vida, né, dos pacientes, da sua família, é isso que a gente pede muita ajuda pra associação. Então, assim, né, a gente tem uma associação aqui em Santa Catarina que é muito ativa, né? Então, peçam, incomodem a Margarete, a Gabi, Aline, elas adoram ser incomodadas, né? Porque a gente precisa, né? A gente não trabalha sem essa parte. A gente trabalha todo mundo junto, tá? E quando a gente fala em terapias específicas, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem a terapia de reposição enzimática, que é repor essa enzima deficiente pra alguns subtipos, né? Onde a gente tem, novamente, volto a falar bem da secretaria, né? A gente tem os protocolos muito bem estabelecidos, redondinhos, é muito tranquilo, a gente faz o pedido, a secretaria faz a compra, o paciente vai ser tratado, tá? Os casos que já tem os PCDTs, né? Tá? Então, a gente tem pra tipo 1, 2, 4A, 6 e 7, né? E quando não tem, tem que ir pra judicialização, né? Então, a gente tá na luta pelas que não tem, mas a gente sempre entra em contato com a secretaria, né? Aí a gente tem, como eu falei, quanto antes entrar, melhor. Então, o diagnóstico aqui mostra, né? Uma irmã que iniciou o tratamento mais tardiamente, ao redor dos 3 anos, né? E o irmão que iniciou precocemente, a diferença da coluna, né? E a importância de começar o tratamento precoce com a reposição da enzima, tá? A gente sabe que a enzima não ultrapassa a barreira hematocefálica, então, quem tiver a deficiência cognitiva vai ter, mas a velocidade da progressão da doença, ela é menor. Isso que a enzima faz, ela corta os GAGs e os GAGs vão se acumulando mais lentamente, tá? Então, a terapia é semanal, os pacientes vão, a gente tem esse centro de infusão infantil, eles vão toda semana receber a enzima, leva ao redor de 3, 4 horas, mas acaba levando a manhã inteira, porque tem que chegar, tem que examinar, fazer as prescrições, internar, né? E a gente tem vários pacientes com MPS e Goxê fazendo a enzima. A gente tem o transplante de medula, como eu falei, principalmente na MPS1, né? Que tem que ser muito precoce, tem que ser até os 2 anos. Se interroga para tipo 2, a gente já tem colegas fazendo aqui no Rio de Janeiro, tá? Cinco minutos? Tá. A gente tem a terapia de redução de substrato, que é uma medicação que ela não deu muito certo, então, é como assim, a gente, a torneira está pingando, mas você vai lá e desvia o buraquinho ali da torneira, então, ela tem algumas ressalvas, assim, para as MPSs, né? E, ainda bem, né, que a gente tem a terapia gênica, o Dr. Roberto trouxe para o Brasil, a gente já tem pacientes, um paciente que foi identificado aqui, diagnóstico foi nosso, fez terapia gênica, tá? No Porto Alegre, então, que bom, a gente está vendo, né, uma movimentação, porque eu tenho que contar para vocês, eu sempre conto, isso aqui está gravado pela, esse aqui é o nono, eu encontro isso, né, nove anos eu falo a mesma coisa, mas eu vou falar de novo, quando eu escolhi fazer genética, o meu pai ficou doido, meu pai perguntou, meu Deus, o que você vai fazer da vida, né, não diagnostica ninguém, não trata ninguém, socorro, minha filha, o que vai acontecer? Aí eu falei, pai, um dia eu vou te dizer diferente, e eu estou falando isso, né, já há anos, né, por quê? Porque a gente está mudando a história das doenças genéticas, elas cada vez têm mais tratamento, né, e tem outra coisa que também a gente tem que tirar da cabeça das pessoas sobre doenças genéticas, tá? Ai, que te visto, o que que é? É a seguinte situação, ah, não tem cura, não tem tratamento, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, também não tem cura, certo? E você convive com ela, a doença genética é a mesma coisa, você vai conviver com ela, vai trabalhar, né, pela qualidade de vida, e é isso, entendeu? Então, meu pai está vivo, eu já vou fazer 25 anos de formada, né, consegui dizer isso pra ele, né, e sou bem feliz com o que eu faço. Então, tem tratamento? Sempre tem, sempre tem o que fazer. Só que a gente quer lutar pra tratamentos específicos, né, e cada vez mais a gente está conseguindo, né? A gente sabe que, infelizmente, o caminho até chegar no geneticista é difícil, é tortuoso, né? Geralmente, essas famílias passam 10 médicos até chegar no geneticista, tá? Levam ao redor de quase 5 anos na busca por um diagnóstico, tá? A gente tem um trabalho mundial, né, mostrando isso aqui, tá? Então, a gente tem que lutar por esse diagnóstico precoce. E aí, onde é que eu vou? Eu vou pedir ajuda, né? Eu vou pedir ajuda pra Star Wars, né? Onde a gente está nesse processo, né? Lutando pela força, fique com a gente. A gente precisa ampliar a triagem neonatal, né? Eu, como participante da diretoria da SBTI, como médica geneticista, como mãe, como, enfim, Coordenadora de assuntos de referência, seja lá o que eu for. E vocês, como profissionais da saúde, pai, associação, representante da secretaria, gente, a gente precisa ampliar. Só que a gente tem que saber que isso não é só um exame, né? A gente fica aqui, né? Ali, meu Deus, vamos ampliar, vamos ampliar. É todo um processo. Essa criança tem que fazer a triagem, ela tem que ter o diagnóstico correto e ela tem que ser encaminhada pro tratamento. E isso é um processo. Então, a gente tem que trabalhar junto pra que isso ocorra o mais rápido possível. Então, a gente precisa da ajuda de todos pra que isso aconteça. A gente teve uma reunião agora, né? Há pouco tempo, acho que há duas semanas atrás, em São Paulo. E alguns estados já estão fazendo. E tá bonito, gente. Estão salvando vidas. estão salvando vidas. Tá muito bonito. Então, eu queria agradecer. Eu fico à disposição pra pergunta. Eu consegui ficar no tempo, né? E eu acho que isso aqui é o principal, tá? Vocês acordem todo dia amando o que vocês fazem e vai dar certo. Tá bom? Obrigada. Perguntas? Não, na verdade, é uma pergunta, é um pedido de socorro. Ai, não, aí não dá. Não dá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É um pedido de 6 anos diagnosticada com imuneficiência primária. Ai. Mas já faz 3 meses que ele está em joem brilho. Então, você tem um pedido de intestino, o intestino dele está tendo 6 perturbações com emendados. Ai, meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa bem importante. A gente tem um, assim como o déficit de médicos geneticistas, a gente tem um grande déficit de imunologistas no estado, tá? Eu conheço 3, eu não sei se tem mais que isso. Todos são maravilhosos, eu amo todos de paixão, mas eles não dão conta. Pelo SUS, a gente tem só uma médica. E aí, o que tem que ser feito? Tem que ser feito contato entre médicos no hospital para ver se tem indicação. E joem vilha, às vezes, é aquela questão, que nem eu brinco com Criciúma, né? Às vezes, é mais fácil ir para Curitiba e para o Paraná, né? Que nem Criciúma, às vezes, acaba indo para o Rio Grande do Sul. Então, imunologista, eu estou sofrendo junto com a minha colega, que é uma de paixão, porque, realmente, ela não está dando conta. É que nem a gente da genética. a gente faz processo seletivo com o curso, ninguém vem, ninguém quer trabalhar. Por quê? Não vou ficar aqui chorando as pitangas, tá? Mas, assim, é bem isso, tá? Tem um déficit de profissionais. Então, assim, tem que ser uma força tarefa, sabe? E eu sempre acho, assim, ó, quando a gente não tem um profissional no município ou no Estado, a gente tem que, muitas vezes, correr atrás da justiça. Tá? Então, é, infelizmente, às vezes. Aí não é comigo. Você tem que... o médico de lá tem que entrar em contato com o médico do infantil e tem que ver se realmente vale a pena a transferência, porque a gente está com uma superlotação. Se for fazer a mesma coisa que está lá, né, de ficar lá, daí não tem porquê, né? Mas é uma área que a gente precisa também lotar para melhorar. muito obrigado, doutora Luíse. Neste momento, passaremos para a nossa última palestra da tarde. A palestra é com a doutora Michele Micheline Becker, neurologista infantil do HCPA e HCC e PHD responsável pelo ambulatório infantil de doenças neuromusculares do HCPA. Tem como tema na sua palestra AMI na era das novas terapias. Doutora? Muito boa tarde a todos. Eu gostaria só de pedir um retorno para você, se meus slides estão passando direitinho, estão me ouvindo direitinho? Estão passando sim, doutora, os slides e a voz também. Ótimo, muito obrigada. Muito obrigada. Então, para começar, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar participando desse fórum de doenças raras. Infelizmente, eu estou online porque eu amo a cidade de vocês e espero, numa próxima vez, poder estar presencial. O meu propósito aqui, então, é a gente fazer uma atualização sobre atrofia muscular espinhal e trazer um pouquinho, né, dessa nova fase da doença que a gente está vivendo com as novas terapias. Então, meus conflitos de interesse, eu dou palestras para alguns laboratórios, sou subinvestigadora de alguns estudos clínicos no hospital de clínicas, recebo apoio para eventos científicos e participo também de advisory boards. Então, na nossa agenda, a gente vai falar conceito da AME, falar da base genética, de alguns fatores genéticos de prognóstico, a gente vai falar da classificação clínica, das principais manifestações clínicas de cada tipo, como faz o diagnóstico, quais são os novos medicamentos, os novos desafios que a gente tem, então, nessa nova fase da história da atrofia muscular espinhal. Então, para a gente começar, então, o que é a atrofia muscular espinhal? Então, ela é uma doença neuromuscular genética causada por uma mutação em um gene chamado SMN1. Então, o defeito nesse gene, ele vai causar a deficiência de uma proteína chamada SMN. O que que acontece? Embora esse gene se expresse em todas as células do nosso corpo, por algum motivo ainda não bem conhecido, os motoneurônios são mais sensíveis à falta dessa proteína e vai ocorrer a morte desses motoneurônios. Então, todo o estímulo nervoso que é gerado no nosso córtex, ele vem, então, até o primeiro neurônio, até a medula, onde ele deveria fazer sinapse, então, no corno anterior da medula para o segundo neurônio até chegar na placa neuromuscular e no músculo. O que que acontece? Como eu tenho a morte desses motoneurônios, não tenho a passagem dessa informação elétrica. Consequentemente, esse paciente vai evoluindo com uma fraqueza muscular, com atrofia muscular progressiva e nas formas mais graves, com comprometimento da deglutição, com comprometer também os nervos e a musculatura bulbar e também insuficiência ventilatória. Atualmente, a gente vive uma nova era da doença, né? Então, há poucos anos, isso, o primeiro medicamento aprovado foi em 2016 no FDA, então, isso mudou drasticamente, então, a gente falava na forma mais grave de uma doença que não tinha tratamento, tratamento, um manejo, digamos que um cuidado multidisciplinar, mas nós não tínhamos terapias capazes de mudar a evolução da doença e isso mudou, então, mudou o paradigma da doença, então, é isso que eu vou trazer. então, nessa aula. Então, quando a gente fala que ela é uma herança genética, mas com que frequência que essa doença vai ocorrer na população? Então, a frequência, isso no mundo inteiro, ela é em torno de um para cada dez a onze mil nascidos vivos e ela é uma herança autossômica recessiva. O que quer dizer isso? Então, nós possuímos duas cópias do gene SMN1. Então, para a gente ter um indivíduo afetado, eu tenho que ter um pai e uma mãe que são portadores da mutação, então, carrega a mutação em um gene e tem um outro gene saudável. Então, esse casal, ele vai ter 25% de chance de ter um filho afetado e 50% de chance de ter um filho portador. Mas, aí, a gente vai se perguntar, mas por que será que na grande maioria das vezes, quando existe um caso de atrofia muscular espinhal, eu não tenho história familiar, porque a taxa de portadores, ela é extremamente elevada. Então, vários estudos de prevalência de portadores já mostram que a frequência é um para cada 40 a 60 pessoas. Então, se a gente pensar, digamos que a gente tenha em torno de 100 pessoas assistindo a essa aula, possivelmente, a gente tem duas pessoas aqui que sejam portadores. Então, isso faz com que a gente triar essa doença só quando existem casos positivos na família seja realmente um método de prevenção bastante pouco útil, bastante precário. E na grande maioria das vezes, em 95% das vezes, então, a doença, ela é causada por essa mutação em homozygose, no GNS-MN1. Bom, e nos outros casos? Nos outros casos, são aquelas formas de AME extremamente raras que a gente fala AME não 5Q. Então, aqui, de uma forma geral, eu vou falar AME se referindo a AME 5Q, que é a mutação do SMN1. Então, o que acontece? Aqui a gente vê o indivíduo normal com as suas duas cópias do gene SMN1. Então, o que acontece na grande maioria das vezes? Então, em 95% a 98% das vezes, a gente vai ter uma mutação em homozygose, que vai ser a deleção do Exxon 7. Então, nas duas cópias, que muitas vezes vem acompanhada também do Exxon 8. Mas, existe uma situação que é mais rara, que ocorre em 2% a 5%, que a gente chama de heterosegose composta. O que quer dizer isso? Então, em uma das cópias do SMN1, eu vou ter a deleção do Exxon 7. Na outra cópia, eu tenho o Exxon 7, mas eu vou achar uma outra mutação, geralmente uma mutação de ponto, que eu só vou identificar se eu fizer o sequenciamento de toda aquela cópia. E essa situação, ela é bastante interessante por alguns motivos. Então, um dos motivos é que, nos casos de heterosegose composta, os casos de amelis tendem a ser mais brandos. E a outra situação que também é peculiar é que, infelizmente, então, nesses casos de heterosegose compostos, a gente não vai pegar na triagem neonatal. E no Brasil, a gente tem um estudo do Grupo de São Paulo, que foi feito na USP, mostrando que a nossa incidência de casos de heterosegose composta, ela é maior, em torno de 10%, o que é preocupante, porque a gente vai ter 10% dos casos de amelis que a gente não vai conseguir diagnosticar precocemente pelo teste de triagem neonatal. A gente esmiuçando um pouquinho até assim, quem sou eu depois de uma aula da Louise de falar de genética, mas eu vou tentar. Então, se a gente olhar aqui o gene SM, aqui a gente tem o cromossomo 5Q, desculpa, então aqui no braço longo do cromossomo 5Q, a gente vai ter mais telomérico, o gene SMN1. O que acontece aqui? Existe um outro gene que a gente chama de um gene parálogo, que ele é muito semelhante ao gene SMN1. ele é quase idêntico, ele só vai se diferenciar em 11 nucleotídeos, que é o chamado gene SMN2, que é mais centromérico. Então, nos indivíduos normais, as pessoas têm duas cópias do SMN1, mas o número de cópias de SMN2 é bastante variável, podendo variar de zero cópias a seis cópias. Por que isso é importante? Agora eu vou explicar. Então, se a gente pensar no indivíduo saudável, o gene SMN1 está aqui com o seu exon-7, então ele vai produzir 100% de proteína SMN funcional. O que acontece no gene SMN2? Lembra que a gente comentou que a gente tem 11 nucleotídeos diferentes? Então, exatamente no exon-7, na posição 840, a gente tem a troca de uma citosina por uma timina. E o que que isso faz? Isso faz com que em 90% das minhas transcrições eu tenha uma perda do exon-7. Ou seja, em 90% das transcrições eu vou produzir uma proteína que não é funcional, uma proteína que é rapidamente degradada. Então, para mim fazer o diagnóstico de AMI, eu vou analisar quantas cópias normais de SMN1 eu tiver. Então, se eu tiver zero cópias, eu faço o diagnóstico de AMI. Mas, para mim, então, para que me ajuda eu saber quantas cópias de SMN2 o paciente tem? É uma importante informação em termos de prognóstico. Vamos pensar que eu consiga fazer o diagnóstico numa fase bem precoce ou pré-assintomática. Eu sei que a criança tem AMI e eu sei o número de cópias de SMN2. Então, se eu pensar que cada cópia de SMN2 ela produz em torno de 10%, uma cópia só 10% de proteína SMN. Eu vou ter um quadro muito grave. Duas cópias já são 20, três cópias já são 30, quatro cópias 40. Então, quanto mais cópias do GNS-MN2, mais brando vai ser o meu fenótipo. Então, esse estudo que eu mostro para vocês, ele é um dos principais estudos que envolver um grande número de pacientes, então quase 3 mil pacientes tentando fazer essa correlação do tipo de AMI com o número de cópias. Então, o que a gente sabe? Que se tiver uma cópia extremamente grave, então 100% vai ter a forma mais grave que é uma AMI tipo 1, o mesmo se o paciente tiver duas cópias. Então, a grande maioria, 88%, tendo a forma mais grave que é de AMI tipo 1. Se tiver quatro cópias ou mais, esse paciente vai desenvolver a forma mais branda, então uma AMI tipo 3, então a grande dificuldade que a gente tem é aqui, então quando o paciente ele apresenta três cópias, porque isso é mais heterogêneo, então na maioria das vezes ele vai ser um AMI tipo 2, mas ele pode ser um AMI tipo 3 e pode numa menor chance também vir a ser um AMI tipo 1. Então, o número de cópias de SMN2 ele é o principal fator de prognóstico que a gente tem. Embora a gente saiba que essa correlação ela não é, não seja perfeita, mas existem vários outros já fatores de prognóstico que são conhecidos, então eu vou citar para vocês um dos mais conhecidos que seria a presença de uma mutação no gene SMN2 que é a presença desta variante. Então, se eu tiver pacientes com AMI que tem duas cópias de SMN2, se eu tiver essa variante em uma das cópias esse paciente vai evoluir com AMI tipo 2, esses mais fortes que chegam a conseguir ficar em pé, mas se eu tiver a presença dessa variante nas duas cópias esse paciente mesmo com duas cópias ele vai desenvolver uma forma mais branda, então uma AMI tipo 3. Bom, mas vamos falar um pouquinho desses tipos então que é a classificação clínica da AMI, tá? então a classificação ela vai se basear na idade do início dos sintomas e no marco motor na capacidade motor a máxima que esse paciente ele pode adquirir. A gente fala de três tipos principais AMI tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas existem nos extremos dois tipos que são extremamente raros. Então o AMI tipo 0 às vezes as pessoas falam de AMI tipo 1A então são bebês que geralmente tem uma cópia se é zero cópia de AMI 2 já é aborto, mas quando tem uma cópia eles podem evoluir com o AMI tipo 0. O que é isso? São crianças extremamente graves que já vão iniciar com sintomas intraútero e vão ter uma série de outras malformações. Então eles têm malformações cardíacas, comunicações interateriais, comunicações interventriculares, podem ter malformações cerebrais, tem necrose de pele e quando eles nascem eles já nascem franca insuficiência ventilatória, e geralmente acabam indo a óbito nas primeiras semanas de vida. No outro extremo a gente tem o AMI tipo 4 que caracteriza isso. Então pacientes que vão iniciar com sintomas na idade adulta. Que idade? Bastante controverso na literatura, alguns falam 12 anos, outros falam 18 anos, outros falam 30 anos, mas o primordial aqui é que eles vão desenvolver uma fraqueza que é leve e geralmente não limitante. Esse paciente não vai evoluir com perda da marcha. Mas focando agora nos três tipos principais, o que é o AMI tipo 1? Infelizmente, ele é a nossa forma mais grave, que é o tipo Werner Hoffman, infelizmente a mais frequente, então quase 60% dos casos. O que caracteriza? Então, bebês que vão nascer normal, mas vão começar a ter sintomas, geralmente nos primeiros meses de vida, em média aos dois meses, então antes dos seis meses. e o que que marca que essas crianças não adquirem a capacidade de sentar? No AMI tipo 2, em torno de 30%, são crianças que iniciam com sintomas entre os seis e os 18 meses, então eles chegam a adquirir a capacidade de sentar, mas eles não vão conseguir deambular com apoio, tá? É importante a gente dizer que a definição de deambular sem apoio seria andar 10 metros sem ajuda, tá? E o tipo 3 são crianças que vão iniciar com sintomas após os 18 meses, que eles vão adquirir a capacidade de marcha, mas podem e vão, na maioria das vezes, evoluir com perda dessa capacidade na evolução da doença. Agora eu vou apresentar para vocês fotos e vídeos dos pacientes, todos são autorizados, só peço a gentileza de não filmarem, tá? Então aqui eu vou mostrar aqui um quadro clássico, então de um paciente que tem atrofia muscular espinhal tipo 1. O que que chama atenção? Então o bebê extremamente esperto, ativo, prestando atenção em tudo o que está acontecendo, chama atenção uma hipotonia que é de predomínio proximal, uma fraqueza, né? E o que que a gente vê aqui? Esse padrão respiratório, um tórax pequeno e uma respiração em que ao invés da caixa torácica expandir, a gente vê o abdome expandir. Por que que acontece isso? Pelo comprometimento dos músculos intercostais, a preservação do diafragma toda vez que ocorre a respiração cria uma pressão negativa, né? E aquele tórax vai tendo uma restrição progressiva que a gente chama de um tórax em cima. Um outro sinal que pra nós é um sinal muito importante que a gente tem que pensar que pode ser âmina numa criança que tem um déficit de força muito maior. Então nos membros inferiores em comparação aos membros superiores. Então a gente vê a criança consegue erguer, né? Um pouquinho quanto a gravidade dos membros superiores, mas os membros inferiores, uma força bem reduzida sem vencer a gravidade. E sempre, num bebê hipotônico, a gente deve pesquisar a presença de um sinal que não é patognomônico, ele é patognomônico de lesão de corno anterior, mas é muito presente nos pacientes com âmbito, embora não em 100%, que são a presença dessas fasciculações de língua. E aqui eu faço um alerta, não pesquisem fasciculação de língua na ponta da língua, isso dá muito falso positivo, sempre a gente deve olhar mais na base. Então, diante de um bebê que é hipotônico, que eu vejo uma respiração paradoxal, um tórax em cima, uma movimentação menor nos membros inferiores, se tiver fasciculação. Então, o fenótipo, ele é muito fácil. Então, se eu encontrar isso num bebê, é muito grande a chance de eu estar diante de um bebê com uma AME tipo 1, tá? Essas crianças, a doença, ela é extremamente grave, então geralmente eles iniciam com sintomas por volta dos dois meses da idade e se a gente não fizer nenhum tipo de intervenção, intervenção ventilatória ou intervenção nutricional, eles vão acabar invariavelmente evoluindo a óbito antes dos dois anos de idade. Aqui a gente vai ver, então, um quadro de um paciente com um AME tipo 2, então são crianças que vão se desenvolvendo, então adquirem a capacidade de sentar, pode sentar atrasado e aí a gente vê que a criança estaciona, são mais hipotônicas, então elas vão chegar no médico porque ela não está caminhando. Então a gente vê também aqui esse padrão de desce de força maior nos membros inferiores em relação aos superiores, alguns pacientes de exame tipo 2 podem ser mais fortes, que a gente chama, podem chegar a ficar em pé, podem chegar a dar alguns passos com apoio e um sinal muito frequente neles é a presença de escoliose, então eles têm a fraqueza da musculatura também para a vertebral, então esses pacientes ficam muito sentados e a escoliose desenvolve muito severa, geralmente a partir dos 3, 4 anos de idade de instalação muito rápido, esses aparecentes invariavelmente vão ter que acabar evoluindo para a cirurgia de escoliose. E não posso esquecer de pesquisar diante de uma criança que eu penso que é uma AME tipo 2 ou uma AME tipo 3, esse sinal de desnervação, que são esse tremor fino, peço para o paciente estender as mãos e vejo se ele faz esse tremor fino de extremidades que é muito característico da forma tardia da AME que a gente vai encontrar com bastante frequência na AME tipo 2 e tipo 3. Então, para a gente, os nossos red flags, os sinais de alarme, olha, pode ser AME, seria se a gente encontrar as polimioclonias e também se a gente encontrar as fasciculações, tem grande chance de ser uma atrofia muscular espinhal. Na AME tipo 2, essa doença, eles têm uma sobrevida reduzida em torno de 50% só vai sobreviver até os 40 anos e geralmente em torno da adolescência eles vão perder a capacidade de sentar. Então, ela é uma doença que embora a AME tipo 1 seja muito grave, ela é grave em todas as suas formas, grave e progressiva em todas as suas formas. Na AME tipo 3, a gente falou que é para ser uma forma mais branda, então a criança ela adquire a capacidade de deambular, mas o que que acontece? Então, se a gente olhar essa criança, olha, realmente parece ser uma forma branda, ela está caminhando bem, agora vejam essa mesma criança, então o esforço que ela tem, a fraqueza que ela tem para conseguir se levantar. Então, por coincidência, hoje ela consultou comigo e ela já não consegue mais se levantar aos 10 anos de idade, né? Então, a gente vê assim que embora esses pacientes deambulam, esses pacientes têm uma limitação muito importante, e a idade, o prognóstico, então a idade da perda da deambulação ela é bastante variável, mas o que que nos diz? Então, o início dos sintomas, então se a criança com AME tipo 3 iniciou com os sintomas antes dos 3 anos, a gente pode chamar de uma AME 3A, então possivelmente ele vai evoluir com uma forma mais grave, ela vai evoluir com perda de ambulação por volta da adolescência. Quando eles iniciam após os 3 anos, essa progressão tende a ser mais lenta e geralmente eles vão evoluir com perda de marcha já na idade adulta. Aqui a sobrevida ela é normal. Então, se eu encontro um paciente, né, que tenha esse fenótipo, que eu suspeito que possa ser um AME, então qual é o teste que eu vou fazer? Direto a gente vai fazer o teste molecular. Então, até algum tempo atrás, era muito difícil conseguir o teste molecular, é difícil a gente achar no SUS, então a gente vai achar em alguns centros de referência, mas felizmente a gente tem na rede, os laboratórios fornecem de forma gratuita esses exames, então hoje em dia é fácil a gente fazer o diagnóstico, a gente só tem realmente que pensar que possa ser, né, e o teste que a gente vai fazer, o melhor teste é o MLPA, tá, então se eu suspeitei, a primeira coisa que eu vou olhar, quantas cópias normais do gene SMN1, se tiver zero cópias do SMN1, confirmei AMA, mas digamos que esse paciente tem uma cópia, olha, se ele tem uma cópia, ele pode ser um portador, mas o meu quadro clínico é sugestivo de atrofia muscular espinhal, então vamos sequenciar essa cópia que ele tem para ver se não é um caso de heterozigose composta, se eu achar a mutação, confirmei o caso de AMA, mas se eu tiver duas cópias, aí a probabilidade ela fica muito pequena, né, então a gente só deve fazer então o sequenciamento das duas cópias se esses pais forem consanguíneos e se o fenótipo for muito sugestivo de AMA, né, porque na grande maioria das vezes vai ser uma outra doença. Como é que a gente trata a AMA? Então esse slide, ele é assim, a fundamental, então mesmo antes da gente ter terapias mortificadoras, nós já tínhamos melhorado muito a sobrevida das crianças com atrofia muscular espinhal e a qualidade de vida só com um manejo mais proativo. O que quer dizer um manejo proativo? Eu sei como a doença ela vai evoluir, então eu já vou tratar, já vou tratar antes daquele problema surgir, por isso a gente consegue minimizar complicações. Então, vejam que o manejo ele é bastante complexo, são várias reabilitações, reabilitação, né, fazer fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, eu preciso do pneumologista, eu preciso do nutricionista, eu preciso do ortopedista, então vários profissionais trabalhando em conjunto pra tratar esse paciente e um remédio. A medicação ela é apenas mais um item, a gente tem que deixar isso muito claro pras famílias, né, porque muitas famílias vêm e querem saber do remédio, como se o remédio fosse resolver tudo, não. Se a gente der um remédio com o paciente e a gente não fizesse tratamento multidisciplinar, o remédio não vai funcionar. Então, isso é muito importante, a gente tem que deixar isso bem claro pra família. Então, se a gente pensar na patogênese, na doença, então, quais são os alvos terapêuticos? Então, a gente tem, vamos pensar assim, eu posso tentar, já que eu tenho o gene SMN1 lutado, então eu posso tentar levar uma cópia nova desse gene. Então, isso é a terapia gênica. Então, a terapia gênica ela vai usar um vetor viral, a AV9, que é um vírus que não infecta o ser humano, então a gente tira o DNA daquele vírus e coloca o gene. Então, ele leva esse gene que está mutado. Bom, se eu não pensar numa outra estratégia, o que eu poderia fazer? Eu poderia tentar melhorar o funcionamento do SMN2, né? O SMN2 só produz 10% de proteína SMN funcional. Então, vamos tentar melhorar. Então, e aqui entram nessas outras duas terapias, a Nucinercena, que é um oligonucrotídeo antissense, que tem que se aplicar em tatecal, e o RISGPLAN, que é uma pequena molécula, então por isso ele passa a barreira hematoencefálica, pode ser dada via oral. Então, esses dois vão atuar no gene SMN2, levando a inclusão do Exxon7, como se eu transformasse o meu SMN2 num SMN1. Então, ele vai passar a produzir 100% de proteína funcional. Então, a gente já tem essas três terapias aprovadas aqui no Brasil pela Anvisa e aprovadas em vários outros países pelas principais agências regulatórias. Mas a gente também tem outros medicamentos que estão sendo estudados, eu acho que vale a pena aqui talvez falar dos inibidores de miostatina, né? Então, a miostatina, ela tem a função de inibir o crescimento muscular. Então, se eu usar um inibidor de miostatina, eu vou causar uma hipertrofia muscular. Então, esses estudos, eles estão, né? A gente tem estudos de fase 2 que estão mostrando resultados promissores agora, então, a gente está, então, estão em andamento os estudos de fase 3 e se a gente pensar, né? Não se pensa em usar esses medicamentos se forem aprovados de uma forma isolada, mas talvez numa associação. Então, eu usar uma terapia genética que tem um mecanismo de ação, usar um que vai atuar. estão aumentando a fibra muscular. Então, esperamos cenas dos próximos capítulos com os inibidores da miostatina. Então, aprovados para a AME, o primeiro medicamento aprovado, então, foi a Nucinercena, aprovado no Brasil em 2017 para todos os tipos de AME. Então, como a gente falou, ele é um olígono protídeo antissens que vai agir no SMN2. Como é que a gente aplica o remédio? Então, ele é, como ele não cruza a barreira hematoencefálica, ele é dado o Intratecal. Então, a gente tem que dar quatro doses de ataque ou de carga que a gente dá nos primeiros dois meses e depois o paciente segue fazendo três aplicações ao ano, tá? Então, existe, ele já tem no SUS, a gente tem acesso via PCBT para os pacientes pré-sintomáticos, AME tipo 1 e AME tipo 2, tá? E atualmente, no Brasil, tem cerca de 11 mil pacientes que estão refazendo tratamento com a Nucinecena. O outro medicamento, então, é o Onacenogeno Aveparvovec, que é a terapia gênica, né? Então, ele foi aprovado aqui na Anvisa em 2020, então, ele é aprovado para crianças abaixo dos dois anos de idade. Então, como a gente falou, é a terapia gênica usando um vetor AV9 que vai levar uma cópia do gene SMM1. Então, o grande, digamos assim, o fator positivo dele é o fato dele ser endovenoso idose única. Então, a gente já tem estudos de segmento mostrando, né, até seis anos de eficácia, mas a gente não sabe, a gente tem que acompanhar mais tempo, né? Será que uma aplicação vai ser suficiente para toda a vida? Será que não? Então, a gente já sabe que pelo menos seis anos as crianças continuam, né, sem perder marcos motores e adquirindo os novos marcos. Então, a gente teve uma portaria recente aqui em dezembro, né, que incluiu, então, no SUS a terapia genética para os pacientes com AME tipo 1 abaixo de seis meses, desde que não estivessem ventilação invasiva mais que 16 horas por dia. Tem no Brasil em torno de 160 pacientes, né, que receberam terapia gênica. E nós temos o RIS de Plan, né, que foi aprovado também em 2020 para todos os tipos de AME. Por enquanto, aqui no Brasil, ainda é a partir dos dois meses de idade, né, mas essa bula já foi modificada no FDA e na EMA para todas as idades e a gente espera que isso aconteça aqui no Brasil também. Então, como a gente falou, ele é uma pequena molécula, por isso ele cruza a barreira hematoencefálica, ele pode, então, né, tem essa facilidade dele ser aplicado, né, com uso diário via oral. Então, ele, agora ele vai ser, né, disponibilizado no SUS, ele também já está no PCDT para AME tipo 1 e AME tipo 2 e atualmente tem em torno de 150 pacientes fazendo uso do RIS de Plan então no Brasil, né, no Cinecena tem bem mais porque, né, ele já está, né, três anos na frente, né, que as outras terapias. É importante a gente conhecer os medicamentos, já que a gente, né, quando a gente tinha só um era fácil, o tratamento era aquele, mas agora a gente tem três terapias, então, como é que a gente faz essa escolha? Essa escolha, ela é individualizada, então, eu tenho que ver quais são as características do paciente, quais são também os efeitos adversos. Então, vamos falar primeiro da Nucinecena, que é o entratecal, ele, o medicamento, ele é extremamente seguro, né, então a gente faz segmento com hemograma, com, para avaliar paquetas, coagulação, ver se não tem proteinúria no EQU, porque tem oligonucleotídeos que podem dar esses efeitos adversos, mas com a Nucinecena geralmente não, mas a gente faz exames a cada seis meses. Então, as complicações aqui são mais relacionadas às funções lombares, né, em torno de 20% a 30% podem ter reações secundárias às pênis. O outro medicamento, então, que é a terapia genética, esse a gente tem que ter muita atenção aos efeitos adversos. Então, por quê? Né, como é que a gente garante que esse vírus, a AVENOV, ele vai chegar no porno anterior da medula? Porque esse vírus, ele tem um tropismo pelos motoneurônios, mas ele também tem um tropismo, né, pelos hepatócitos, então as células do fígado, ele também tem um tropismo pelos miócitos, que são as células cardíacas. Então, infelizmente, a gente tem com frequência, né, uma reação imunomediada, inflamatória, esses pacientes vão evoluir com hepatite, em torno de 30%, né, eles podem fazer vômitos, vômitos, febrícula é mais logo depois da infusão, podem fazer trombostopenia, embora, né, não seja frequente, em torno de 6% mais na primeira semana, e podem ter um aumento da troponina, embora, assim, sem repercussão clínica a nível cardíaco. E pós comercialização, então já foram reportados, o próprio laboratório, né, o fabricante reportou dois casos de óbvios pós comercialização, né, devido à microangiopatia trombótica e devido à insuficiência hepática aguda. Então, quando a gente opta por essa terapia, a gente tem que ter, conversar muito bem com a família sobre os riscos e da necessidade da gente fazer um segmento bem de perto, né, com os exames. E o outro medicamento que é o RISGPLAM, também é um medicamento bastante seguro, ele pode ter alguns efeitos mais gastrointestinais, então, vômitos, diarreia, mas geralmente é um efeito transitório, né, que vai melhorar com a continuidade do tratamento, os pacientes geralmente não precisam interromper o tratamento devido a esses efeitos, mas raramente o úlcera oral, a artralgia ou rastrocutânea. Um fato importante do RISGPLAM é que ele é teratogênico, né, isso a gente fala de estudos animais, mas como a gente não tem estudos em seres humanos, a gente, né, considera que ele possa ser teratogênico, então, se for mulher em idade fértil, a gente sempre pede um teste de gestação antes, para ter certeza de que não está grávida, tem que fazer anticoncepção, e ele pode afetar a fertilidade masculina, embora isso seja transitório, né, enquanto o paciente fizer uso do tratamento. Esse estudo eu acho bem interessante, porque ele fala um pouquinho, né, da hepatoxidade seguindo a administração da terapia gênica, com um número bastante grande de pacientes, são 325 pacientes que receberam, seja no estudo clínico, seja no uso compassivo, pós comercialização, mostrando uma taxa de hepatoxidade em torno de 34%. Então, é importante a gente lembrar que tendo orientação de bula na terapia gênica, a gente inicia o corticosteroide um dia antes, e a gente mantém numa dose pelo menos por 30 dias. Se a função hepática estiver normal, a gente vai retirando naquele mês seguinte, né, mas a gente vê que a maioria dos pacientes tem que fazer um uso de corticoide maior do que 30 dias, em média, né, de 2 a 4 meses, né, devido a essa elevação das transaminadas. Aqui eu coloquei para vocês, então, os critérios do PCDT, então, felizmente, a gente já está evoluindo, né, a primeira vez o parecer da Conitec, que não seria incorporado nenhum medicamento, né, depois incorporou para a AME tipo 1, agora incorporou para a AME tipo 2 com restrições, então, a gente sabe que para a AME tipo 1 não pode estar em ventilação permanente 24 horas contínua, ventilação invasiva, desculpa, para a AME tipo 2 tem que ser até os 12 anos ou acima dos 12 anos se conseguir sentar sem apoio e se tiver boa funcionalidade nos membros superiores e para os pré-sentomáticos ter até 3 cópias, então, infelizmente, então, o PCDT, ele não incluiu os pacientes com AME tipo 3, que realmente é uma lástima, a gente tem esperança, né, e aí eu convido todo mundo quando abre as consultas públicas a gente participar, né, para que a gente consiga continuar aumentando o número de pacientes que vão se beneficiar, então, com essas terapias. Então, assim, a gente tem 3 terapias e aí vocês podem me perguntar, puxa, mas e agora? Qual que eu começo? Então, qual que é melhor? Será que vale a pena a gente combinar as terapias? Então, assim, não existe uma receita de bula e isso nunca vai existir, então, na verdade, a gente vai ter que fazer uma escolha individualizada, os pacientes são muito diferentes entre si, eu vou olhar a distância que o paciente mora do hospital, eu vou olhar se o paciente tem uma boa adesão, eu vou olhar se o paciente tem função hepática normal, então, várias coisas a gente tem que levar em consideração a idade do paciente, então, olhando de uma forma individual, eu vou escolher qual que é a melhor terapia para aquele paciente, então, até o momento, nós não temos nenhum estudo head to head, ou seja, que compare um tratamento com o outro, então, o que a gente sabe é que as 3 terapias, elas são consideradas seguras e elas são consideradas efetivas. Quanto a terapia combinada, então, o que a gente tem são poucos relatos de caso que mostram que aqueles pacientes vinham melhorando e quando a gente associa uma segunda terapia, eles estão seguindo na mesma curva de melhora, ou seja, não estamos falando de tratamentos extremamente caros que a gente não sabe se é seguro associar, né, e a gente não tem evidência de benefício, então, até o momento não está indicado fazer terapia combinada, embora a gente sofra bastante pressão das famílias, então, é muito importante uma conversa franca com a família e que a família entenda isso. E uma outra coisa extremamente importante, nenhum tratamento é considerado cura, então, mesmo que eu pegue uma criança, né, que é pré-assintomática, criança não desenvolveu a doença, eu vou começar a tratar esse bebê, né, ele é uma criança que tem AMI, tá, e isso, ele não se fala em U, então, isso também é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Bom, mas, aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa extremamente importante, né, eu até vou mostrar um caso clínico relatando como isso é importante, quando a gente fala de atrofia muscular espinhal, especialmente da AMI tipo 1, o diagnóstico e o início do tratamento ele é uma urgência. Por que que eu digo isso? Né, porque a gente já tem estudos, né, e essa fase já é bem batida, tempo é motoneurônio, então, por quê? Porque a gente já tem estudos que mostram que a morte dos motoneurônios, eles iniciam já a entrar útero, né, então, nos primeiros três meses eu já tenho uma perda muito acentuada dos motoneurônios e aos seis meses eu já perdi 95% dos motoneurônios, então, se eu iniciar nesse tratamento, quanto mais tardio eu iniciar, menos células, menos neurônios viáveis eu vou ter e menor vai ser resposta, uma coisa muito simples da gente entender. E uma coisa que eu acho que é, assim, extremamente alarmante foi um pouco de um bound de água fria e nós, foi, a gente tem estudos recentes de triagem neonatal, mostrando a experiência da triagem neonatal, então, em países como a Alemanha, em países como a Itália, mostrando que os pacientes que chegam pela triagem, então, são com duas cópias, cuja média de início de tratamento ali com 14, 20 dias, então, metade deles já não são mais pré-assintomáticos, então, eles já têm algum sinal de acometimento da doença, que pode ser ausência de reflexos, que pode ser uma hipotonia, e aí a gente sabe que se esse bebê não é completamente pré-assintomático, ele não vai mais ter, assim, esse desenvolvimento pleno como se fosse uma criança pré-assintomática, então, nós estamos falando de morte extremamente rápida de moto-neurônios, e isso é urgente, então, começar o tratamento, diagnóstico urgente, começar o tratamento é extremamente urgente, então, pensando nisso, a gente pensa, mas qual que é o melhor medicamento? A resposta é aquele que eu tenho para começar antes, por que a gente fala isso? Porque, às vezes, eu tenho disponível no SUS um medicamento, mas a família quer outro medicamento, bom, então, a gente começa com esse, né, e depois você avalia, mas, assim, o melhor tratamento, os três são bons, os três são eficazes, os três são seguros, aquele que eu começo, que eu tiver na mão antes é aquele que eu devo, então, começar, então, não posso perder tempo, porque isso é irreversível, a gente está falando de neurônio, e neurônio são células que não se regeneram. E, para terminar, então, eu gostaria de mostrar para vocês dois casos clínicos, né, mostrar a história dessa família, uma família que eu tenho muito carinho e da importância que faz a gente se engajar na causa, eu vou explicar para vocês. Então, essa família, ela é uma família, a mãe, ela é agente comunitária, então, e nasceu este, né, o primeiro filho. Então, a mãe começou a notar que por volta dos dois meses, três meses, essa criança, ela era mais paradinha e era mais molinha, né, que é o nome que eles falam para hipotonia. a mãe levou no pediatra, o pediatra achou que era normal, disse que era para esperar, que seria, né, uma, seria dele, que daqui a pouco isso ia melhorar. Com cinco meses, a mãe viu que ele estava pior, então, a mãe, que é uma pessoa instruída, ela é agente comunitária, ela foi pesquisar, e ela achou na internet que a principal causa, né, uma das principais causas de bebê hipotônico é atrofia muscular espinhal. Então, ela chegou para o pediatra e disse, eu acho que o meu filho tem atrofia muscular espinhal. Então, o que que o pediatra fez? Ele não tinha essa ideia da urgência, então, ele pediu uma eletroneuromiografia e a mãe ficou aguardando, então, a gente sabe que a fila para uma eletroneuromiografia pelo SUS, meu Deus, eu acho que aqui deve ser uns dois anos, não sei como é que é em Santa Catarina. O que que aconteceu? A mãe foi com o bebê para casa, e o bebê começou a desenvolver sinais de disfunção ventilatória, né, e ele acabou fazendo uma parada cardiorrespiratória em casa. Então, infelizmente, né, então, ele é uma criança que hoje ele faz tratamento, mas ele acabou de estar customizado, né, ele tem um grau de sequela hipóxico e esquímico. Então, porque não se teve aquela ideia, né, que é a urgência e que é muito importante. Então, os pediatras e quem lidam, né, nessa assistência primária ter essa noção. O que que aconteceu? Então, essa criança chegou para nós para fazer o tratamento e a mãe estava gestante. Então, né, logo, sempre que acontece isso, já aconteceu várias vezes, né, a gente combina de assim que a criança nasce, já coletar o teste molecular. E a gente teve o resultado do teste, se eu não me engano, com 14 dias, né, mostrando que a filha também tinha atrofia muscular espinhal com o mesmo número de cópias do humano, então, duas cópias de SMN2, ou seja, ela tinha, né, a grande chance de desenvolver a forma mais grave da doença ser uma atrofia muscular espinhal tipo um. E aqui começou uma corrida, né, uma corrida. Corre aqui, como é que a gente vai fazer? Vamos tentar, vamos conseguir o remédio, liga para a secretaria, liga para a farmácia, vamos pedir um frasco emprestado, acelera, vamos fazer os papéis. E a gente conseguiu, né, porque a gente sabe que, infelizmente, quando a gente entra com os papéis, tem que conseguir as escalas, tem que entrar com os papéis, ainda leva, então, de 15 a 30 dias. A gente tem que se virar, gente, porque isso faz total diferença, isso é uma coisa que eu bato na secretaria aqui, a gente tem que ter um frasco de espirasa ou um frasco de riz de plã, ou seja, ali disponível, para quando a gente tiver um caso de pré-assintomático, que é urgência, a gente entra com os papéis de já ter a liberação, não esperar esses 15 dias, 30 dias. Mas, assim, com toda essa mobilização, a gente conseguiu que ela iniciasse o tratamento com 19 dias, então, completamente assintomática, e aqui a gente vê ela se desenvolvendo, né, super bem, aqui com 8 meses, já com bom controle de tronco, rolando, e agora ela está com 13 meses, desculpa o som, então, ela está com 13 meses, né, já começando a caminhar e se desenvolvendo bem. Então, aqui a gente vê, assim, o que que esses tratamentos, né, ela começou o tratamento, então, com a nociendecente, o que esses tratamentos, eles mudaram completamente o paradigma da doença, né, de crianças que, muitas vezes, nós não tínhamos tratamento para oferecer, e era até optado por um tratamento paliativo de terminalidade, porque essas crianças não teriam uma qualidade boa de vida, então, a gente está conseguindo proporcionar, né, uma vida praticamente normal. E aqui, só para a gente ter uma ideia, eu coloco um outro exemplo que foi muito semelhante, então, essa mãe, aqui, ela tinha uma criança que hoje, ela está com 15 anos, ela mora, né, em um hospital, ela também é tracostomizada, a mãe é indígena, então, assim, não tem como, né, como a criança ir para casa, também gestante, então, a gente diagnosticou também com poucos dias de vida que ela tinha duas cópias do GNSMN2, ou seja, ela teria grande chance de ser um homem, tipo, o que que acontece? Naquele momento, o SUS ainda não disponibilizava, então, teve que ser judicial, e mesmo a gente tentando tudo urgente, ela foi conseguir o tratamento apenas por um mês e 13 dias, e assim, é precoce, mas, assim, já foi tarde para ela, então, aqui eu não tenho o exame, né, do início do tratamento, mas esse aqui foi com ela, com três meses e 28 dias, e o exame era muito semelhante, tá, então, quando ela fez com um mês e três dias, a gente já via que era uma criança que já tinha uma hipotonia, já movimentava menos os membros inferiores, a gente já não conseguia obter reflexo, então, ela começou, né, com um mês e 13 dias, depois do, né, com seis meses de vida, a gente estava bem felizes, né, que ela teve uma resposta bastante boa, aqui era depois do ataque, ela tinha melhorado um pouquinho, mas com seis meses, ela já estava, né, com sustento cefálico firme, começando o sustento de tronco, olha a mudança da força nos membros superiores, conseguindo elevar, erguer quanto à gravidade, aqui com dez meses, começando a sentar sem apoio, e depois a gente começou a ver cada vez mais uma hipotonia, né, e aqui ela com três anos e oito meses, o que ela consegue fazer, ela é extremamente hipotônica, né, ela consegue ficar em pé com apoio, atualmente ela dá alguns passos com apoio, mas infelizmente, com quatro anos, ela iniciou com distúrbio ventilatório, então ela está precisando atualmente usar a VNI à noite, e começou com com aspirações, né, então está fazendo uso, então, de som. Então, a diferença que faz, né, há poucas semanas no início do tratamento. E por fim, gente, então, esse é meu último slide, falando um pouquinho, né, dos novos desafios que a gente vai ter no tratamento das crianças com atrofia muscular espinhal. Então, a gente está aprendendo numa fase de que a gente está aprendendo por quê? Porque essa AME tipo um, tipo dois, tipo três, que a gente tinha bem direitinho, daqui a pouco ela não vai existir mais, então, a gente vai ter novos fenótipos. Então, uma criança com um AME tipo um, que não sentava, que agora a gente trata, ela passa a se sentar, ela não se comporta como uma AME tipo dois. Então, o que a gente vê nessas crianças? Que elas desenvolvem escoliose, mas muito mais precoce, desenvolvem uma cifose importante. Então, a gente está aprendendo, né, e outra coisa que nem todas as pacientes, nem todos os pacientes respondem da mesma forma as terapias. Então, quem sabe no futuro a gente consiga identificar alguns biomarcadores que vamos dizer, então, qual será o melhor tratamento para iniciar para cada paciente, né? E o outro desafio que a gente tem, sem dúvida nenhuma, né, como já foi citado, já teve aula de manhã sobre isso, né, que é a triagem neonatal, né, que foi, sem dúvida nenhuma, uma vitória, que é a inclusão, né, da atrofia muscular espinhal, então, no teste do pezinho, para ser em prática a partir de agora, lembrando que a AME, ela está no quinto passo, então, se espera aqui em torno de uns cinco anos para incluir, mas está tendo um movimento para talvez incluir, né, antecipar a AME para a segunda, para a segunda etapa, né, já que a gente tem tratamento disponível que a criança, que essa resposta também, sei lá, é tão boa, e a gente espera realmente, assim, a gente vai ter um desafio muito grande, porque não vai, não basta a gente só diagnosticar, a gente vai ter que tratar essas crianças muito precoce, isso é uma responsabilidade nossa, responsabilidade nossa com os pacientes, com as famílias, né, para que realmente a gente consiga, assim, essa uma outra paciente pré-assintomática, né, mudar a história de vida completamente dessas crianças. É isso que eu tinha para falar para vocês, aqui está meu e-mail e fico à disposição para qualquer pergunta. Boa noite, doutora Michele. a senhora que está aberta para perguntas, qual é o questionamento no momento que a encerrou a palestra, qual é o encaminhamento que eu devo fazer aqui? Não, se tiver alguma pergunta podemos responder. Acho que rapidinho, acho que dá, né? Dá, não, tranquilamente, mas é que o auditório já disse que não tem dúvidas. Ah, ok, então está bem. Doutora Michele. Margarita Carreirão, obrigada pela sua palestra e espero que no próximo evento a senhora esteja conosco. Acho que você não me conhece, conhece mais a Gabi, porque ela incomodou mais você do que eu, né? Não, imagina. Mas muito obrigada por tudo, tá? Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Um bom descanso. Boa noite, Doutora Michele, muito obrigada pela participação em nome da Assembleia Legislativa. Boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Muito obrigada para vocês ficarem até o final. Tchau. Muito obrigada.